Boa tarde a todos. É um prazer contar com a presença de vocês aqui neste workshop promovido pela Associação Brasileira de Estatística, ABE. ABE e Covid-19, ações e desafios. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Flávio Ziegman, professor da URGS e atual presidente da ABE. Componho a diretoria juntamente com os professores Eufrásio de Andrade Lima Neto, da UFPB, e professora Luísio Pinheiro, da Unicamp. E nós tivemos essa ideia em algum momento do mês passado, em abril, quando nós tivemos que cancelar, na realidade, postergar o Simpósio Brasileiro de Probabilidade Estatística, que deveria ocorrer agora em agosto e foi transferido para fevereiro do ano que vem. Simultaneamente com aquela decisão, nós achamos que necessitávamos coordenar ações no sentido de promover e juntar, coletar, etc., trabalhos que estão sendo e que vinham sendo realizados por membros da nossa comunidade estatística de alguma forma. Então, nesse sentido, nós decidimos começar com esse workshop de hoje e vamos realizar outros workshops nas próximas semanas, além de uma série de outras ações que vão ser posteriormente descritas pelo professor Benilton. Lá em abril, quando nós tivemos essa ideia, nós nos deparamos com um número extremamente qualificado de pessoas que poderiam representar a nossa associação nessa coordenação e acabamos optando pelo nome do professor Benilton Carvalho, da Unicamp, que felizmente se entusiasmou com a ideia e aceitou participar na coordenação desse grupo. Então, hoje, certamente, é um evento... Nós estamos num momento em que poucas ou nenhuma pessoa passou por isso aqui nessa nossa comunidade, e pouquíssimas pessoas passaram por situação tão extrema em todo o mundo, uma situação que afeta nossas vidas individualmente de maneira extremamente relevante e afeta a vida coletiva de todos a nível mundial. É quase no momento em que já houve tanta discussão sobre esse assunto, eu não preciso, na realidade, me estender muito aqui nessa introdução. Então, o que eu vou fazer aqui, basicamente, vai ser introduzir os palestrantes da tarde de hoje e tentar só passar essa nossa posição para vocês. O que nós vamos tentar fazer com essa série de workshops e ações a gente entende que é importante, é claro, ter estudos sobre previsão de número de infectados, previsão de mortes, etc., mas o nosso objetivo não é o de focar exatamente nessa linha, e sim atingir outros objetivos que são mais ou menos colaterais a esse objetivo principal, que tem sido tão tratado nos noticiários e em pesquisas científicas, que é o de previsão, enfim, de infectados e mortes da epidemia. Nós tentaremos também abordar aqui outros efeitos, vários níveis associados a essa epidemia. e esperamos que, de alguma forma, a gente consiga, então, trazer algum auxílio, enriquecer essa discussão, de alguma forma, para a nossa comunidade, não só a comunidade estatística, mas para o Brasil, de alguma forma, que nós possamos nos tornar mais visíveis e, talvez, proporcionar uma ajuda mais substancial. Então, sem me alongar muito, eu vou introduzir os nossos palestrantes, que têm uma qualidade técnica gigante, aqui os nossos palestrantes do dia de hoje. São três palestrantes, o professor Carlos Henrique de Brito Cruz, da Unicamp, o professor Marcelo Cunha Medeiros, da PUC-Rio, e o professor Benilton Carvalho, também da Unicamp, que, na realidade, hoje vai falar sobre coisas um pouco técnicas da pesquisa dele e já vai assumir esse papel de coordenador desse grupo da ABE e vai discutir com vocês sobre as ações que vão ser tomadas daqui para frente. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser apresentar esses três palestrantes, basicamente, eu vou ler aqui um resumo do currículo Lattes dos três, em sequência, e depois, logo em seguida, já passo a coordenação do workshop para o Benilton, que assume a partir de então. Então, começando com o nosso primeiro palestrante, o professor Brito Cruz graduou-se no ITA em 1978 e obteve o título de mestre em 1980 e doutor em 1983 no Instituto de Física Gleb Wattagin, da Unicamp. Foi pesquisador visitante do Instituto Ítalo Latino-Americano na Universitat de L'Estradi, em Roma, pesquisador visitante na Université Pierre-Maricourt, em Paris, e visitante residente nos laboratórios Bell, da AT&T, em Holmville, New Jersey, e em Murray Hill, New Jersey também. Sua área de pesquisa é o estudo de fenômenos ultra rápidos, com lasers de pulsos ultra curtos, com ênfase no estudo de processos eletrônicos em escala de tempo de femtosegundos, em materiais óticamente não-lineares, voltados a aplicações em comunicações óticas. É recipiente da Ordem do Mérito Científico e o prêmio Conrado Wessel. Brito Cruz foi diretor do Instituto de Física, pró-reitor de pesquisa e reitor da Unicamp. Foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Física e membro do Comitê Consultivo Internacional da Optical Society of America. Desde 2000, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Foi presidente da FAPESP de 1996 a 2002. Presidente do Conselho Superior de Tecnologia e Competitividade da Fiesp de 2005 a 2011. E foi diretor científico da FAPESP de 2005 a 2020. Na sequência, nosso segundo palestrante, professor Marcelo Cunha Medeiros, da PUC-Rio. Formou-se em Engenharia Elétrica e Sistemas pela PUC-Rio em 1996. Possui mestrado em 1998 e doutorado em 2000 em Engenharia Elétrica, ênfase em Teoria de Controle, Estatística e Otimização, também pela PUC-Rio. Estagiou na Stockholm School of Economics e foi pesquisador visitante no AT&T, Shannon Laboratory, nos Estados Unidos. Atualmente é professor associado do Departamento de Economia da PUC-Rio. Tem atuado principalmente em econometria, finanças empíricas e teoria do aprendizado estatístico. É editor associado da Econometric Reviews, do International Journal of Forecasting, Journal of the Japan Statistical Society, do Journal of Business and Economic Statistics, e também do Journal of Financial Econometrics. Foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Finanças. Finalmente, o professor Benilton Carvalho possui graduação e mestrado em Estatística pela Unicamp e doutorado em Biostatística pela Universidade Johns Hopkins. Foi pesquisador associado no Departamento de Oncologia da Universidade de Cambridge, professor afiliado do Instituto de Biologia Computacional de Cambridge, pesquisador associado ao honorário do Grupo de Biologia Computacional do Cancer Research UK, e pesquisador associado ao Departamento de Genética Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e desenvolvedor no projeto Bioconductor desde 2004. Atualmente, é professor no Departamento de Estatística da Unicamp. Benilton possui experiência no gerenciamento e análise de grandes bases de dados, tendo como foco de pesquisa o desenvolvimento de metodologias analíticas e ferramentas computacionais em Biologia Computacional e Bioinformática, voltadas para dados originados por experimentos de microarranjo e sequenciamento. Então, é realmente um prazer tê-los, os três, aqui conosco, nesta tarde. E eu passo, então, imediatamente a palavra ao Benilton. Novamente, espero que todos tenham uma tarde bastante interessante e frutífera com esses três nomes de tremenda qualidade técnica aqui nesta tarde. Obrigado a todos. Professor Brito, professor Marcelo, muito obrigado por concordar em participar desse nosso evento. É uma grande satisfação que, em situações como essa, a gente ainda seja capaz de mostrar que a pesquisa no Brasil não para, apesar de a concorrência dizer o contrário. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos vocês. E eu passo a palavra para o professor Brito. O professor Brito é com o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Benilton. Boa tarde a todos vocês. Eu queria agradecer ao convite que o Aloysio, o Benilton e o Flávio me fizeram para falar com vocês sobre alguns aspectos relacionados ao papel da ciência nesse momento dessa epidemia que está nos afetando no Brasil e no mundo inteiro. E o que eu justamente pensei em falar, eu vou tentar por aqui nos... Vamos ver se eu consigo fazer aparecerem os slides aqui. Acho que apareceu, não é? Sim. Parece aí? Tá bom. É um pouco sobre o papel da ciência e também sobre desafios, quer dizer, temas e tópicos que, às vezes, são mais importantes para nós aqui no Brasil do que para pessoas em vários outros lugares do mundo. E que seria bom se a gente pudesse tratar deles de alguma forma. Então, primeiro eu vou falar sobre o papel da ciência e tentando destacar algumas coisas que eu acho que vão trazer mudanças para a nossa vida toda como pesquisadores. Eu não sei bem em qual direção, mas eu acho que as coisas vão ficar um pouco diferentes. E depois, ao final, vou falar de três tópicos onde eu acho que vocês, do mundo da estatística, poderiam, ou já estão até, dando uma contribuição, mas eu quero especificar dois ou três desafios sobre isso. Então, eu começo chamando a atenção nessa questão do papel da ciência na pandemia. Primeiro para um assunto que eu acho que a gente deveria realçar e ter em mente, muito fortemente, por razões que eu vou em seguida detalhar, que é a ideia de que a ciência informa as decisões, mas a ciência não toma decisões no lugar da democracia e no lugar das pessoas. O sistema democrático tem uma cadeia de tomadores de decisão e decisões baseadas ou informadas pela ciência, na minha maneira de ver, tem mais chance de ajudar a sociedade. Elas, como eu escrevi aí, serão melhores, essas decisões. Na situação que nós estamos vivendo, eu acho que não necessariamente serão decisões ótimas, porque um dos desafios, uma das complicações sérias para a relação entre a ciência e a pandemia é que a ciência avança numa velocidade que é a velocidade da ciência avançar, de propor, contradizer, errar, acertar, corrigir, aperfeiçoar. E a necessidade de ações não está querendo esperar todos esses passos aí. Por isso que eu digo que não necessariamente as decisões, mesmo aquelas informadas pela ciência, serão ótimas. Mas tem uma razoável convicção de que serão melhores do que as decisões que não sejam informadas pela ciência. Eu também acho que é muito importante, no momento em que a ciência e os cientistas estão muito focalizados e estão muito em evidência, que todos nós sejamos cuidadosos com as promessas, com essa coisa de falar, não, isso vai resolver, esse é o único jeito certo de fazer, porque todos nós que somos cientistas sabemos que muitas vezes não é desse jeito. Num dia a gente acha que é o único jeito e daí há três semanas eu não tinha considerado isso, precisava... Então, quer dizer, a gente lembrar sempre que a ciência, quando a gente fala de ciência, a gente não está falando da verdade absoluta, a gente está falando mais de um método para aprender ou para descobrir coisas, que uma das características desse método é que ele corrige erros ao longo do tempo, mas não corrige erros de noite, todos os erros que você cometeu durante o dia. E isso corrige, mas não evita, a priori, que os erros sejam cometidos. Então, eu insisto um pouco nisso, porque me preocupa ver no noticiário, muitas vezes as pessoas falam, não, isso é a ciência que diz. Bom, tá bom, a ciência diz, mas a ciência já diz muita coisa que mudou daí a pouco, porque descobriu que era de um jeito diferente. Então, esse cuidado com as promessas. E é um assunto um pouco menor, mas acho que relevante para o momento em que a ciência mundial esteve passando, ou está passando, estava passando antes da pandemia, é que tinha muito esse objetivo, que eu acho muito bom, mesmo na FAPESP trabalhei para isso, que é o assunto do open access, dos pré-prints, etc. Mas, nesse assunto da pandemia, nós estamos vendo que esse negócio dos pré-prints, quer dizer, dos trabalhos tornados públicos, sem passarem por um sistema de peer review antes, tem isso que eu chamei aí o good, o bad e o ugly, porque aparece de tudo ali nesses repositórios. E, é claro que, para um cientista, quando você pega uma coisa no repositório, você sabe que você está lendo uma coisa que você precisa olhar criticamente. Você precisa perguntar, bom, será que é assim mesmo? Como é que é o método? Como é que fez? Quem que fez? De onde que vem? Mas, muitas vezes, o público e a imprensa, os jornalistas, eles pegam ali como se fosse uma verdade absoluta. Então, aparece o good, o bad e o ugly, certo? Então, esse filtro, isso aí, acho que vai ser uma das, já é uma das complicações que esse assunto da pandemia está trazendo para a ciência. Ao mesmo tempo, é uma coisa muito positiva, porque acelerou muito a velocidade de comunicação entre os pesquisadores. E eu acho que um outro papel importante para a ciência e os cientistas é essa, que eu acho que é justamente a motivação desse workshop, a história de identificar as oportunidades em que a pesquisa possa contribuir para minorar o sofrimento dos brasileiros, do mundo, certo? Quer dizer, contribuir para a gente encontrar um caminho menos sofrido nessa tragédia toda que nós estamos vivendo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente também precisa ter em mente que, tá bom, tem a pandemia, é uma coisa terrível e trágica, mas, ao mesmo tempo, não é para a gente parar toda outra ciência que não tem a ver com o Covid. Quer dizer, precisa também continuar um pouco do avanço científico que vinha sendo feito no Brasil, no mundo e assim por diante, em vários temas que também são e serão relevantes para a sociedade. Então, para ilustrar esse assunto da ciência e a política na pandemia, eu uso aqui uma notíciazinha, uma matéria que saiu, essa revista se chama Times Higher Education, é uma revista semanal sobre assuntos de ensino superior, ciência, etc. Então, no dia 7 de maio, esse autor aí, o David, escreveu ali Public Trust in Science Source Following Pandemic. E eles referem a um survey que teve na Alemanha e um outro que teve no Reino Unido, vocês devem ter visto essas notícias, que dizem que o público, mais do que subiu na Alemanha, subiu 36 pontos porcentuais o quanto as pessoas confiam na ciência, que é uma boa coisa. Quanto mais confiarem, eu acho que será melhor. Entretanto, a gente tem que, como eu disse, tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes as pessoas confiam na ciência e têm uma expectativa de coisas que a ciência não consegue entregar. Por exemplo, as pessoas, num primeiro momento, confiam na ciência, porque eles viram no filme não sei qual, que daí há três meses os cientistas criaram uma vacina. Uma vacina não faz em três meses, faz em 12, 15, 18, 24 ou nunca. Tem doença aí viral que nunca conseguiram achar a vacina. Então, a frustração que pode se seguir a essa animação de que a ciência vai nos salvar, é uma coisa com a qual a gente deve se preocupar. E, tanto que, você veja, uma semana depois, no dia 14 de maio, o mesmo jornalista faz a matéria intitulada Science Risks Coronavirus Backlash as It's Drawn into Politics. dizendo que os especialistas em políticas públicas temem que o público e os políticos vão considerar os cientistas responsáveis pelos danos que vão acontecer econômicos e sociais do lockdown. que é um assunto que, como vocês sabem, está em debate intenso no Brasil e está em debate intenso em outros lugares do mundo também. E aí o que essa matéria escreve é que a confiança na ciência pode azedar com a crise da pandemia, especialmente se os políticos tentarem pôr a culpa nos erros de pólice na ciência. Porque não é incomum que isso aconteça, está certo? Não é incomum que aconteça duas coisas, que eles põem a culpa em outros e não é incomum que a ciência tenha ideias erradas e que depois as corrija, como eu disse antes. Mas é que, nessa situação que nós estamos vivendo, corrigir depois pode custar bastante. Então, isso é para ilustrar essa dificuldade e o fato de que a ciência e os cientistas estão andando numa linha fina, sabe? E eu acho que cada dia está ficando mais fina, cada dia que demora mais para esse assunto ser resolvido e vai demorar muito, a linha vai ficando mais complicada. O que não é razão para os cientistas e a ciência não contribuírem, não participarem, não se empenharem. Eu só estou falando que a gente precisa tomar cuidado para não se iludir de que é só fazer tudo ali direitinho e depois partir para o abraço, porque vai ter mais problema antes de chegar numa solução, aparentemente. Você veja que esse assunto não é um assunto só brasileiro. Às vezes a gente tende a pensar que a estupidez é monopólio do Brasil, quando a gente vê certas coisas na televisão de noite, mas isso é uma coisa que aparentemente foi bem distribuída no mundo. Então, eu ilustrei aí com duas fotografias, uma de Londres, End Lockdown, No Vaccine, Chloroquine Works. A senhora teria adeptos aqui no Brasil. E os de Michigan, que esses foram, olha as armas na mão das pessoas, na frente do Palácio do Governo, do Governo Estadual de Michigan, para protestar porque a governadora decretou um lockdown para conter a progressão da doença, doença na qual eles nem acreditam. Tem um outro cartaz nessa manifestação dizendo que Covid é uma farsa. Então, é um assunto explosivo. Bom, indo para o assunto dos pré-prints, eu peguei um caso aqui que eu vi no New York Times para ilustrar como é que essa coisa fica complicada, e eu peguei um caso que justamente é do mundo da estatística. Quer dizer, esse grupo de pesquisadores aí de cima, todos eles são, esse conjunto aqui, todos eles são de Stanford. Uma boa, ótima universidade. Esse aqui é um que se tornou famoso aí, esse Ioannidis, que ele tem, é um cientista razoavelmente respeitado e que tem ideias fora da caixa, frequentemente. Mas eles fizeram esse estudo sobre a sorologia dos anticorpos, etc., e descobriram isso que está marcado aqui desse lado aqui no quadradinho do lado esquerdo, que estudando o número de infecções ali na municipalidade de Santa Clara, na Califórnia, tinha 85 vezes mais casos, com isso a fatality rate ficava menor, dava 0,12%, e aí começaram a concluir que é que nem o resfriadinho, a gripezinha, que alguém falou. Aí, daí, a umas horas, o artigo já estava, obviamente, o pré-print, né? Estava na Fox News e nos comentadores e ativistas nas mídias sociais, dizendo, ó, está vendo? É isso mesmo, não é nada, não sei o quê. E, daí a pouco, vem o professor Gelman, da Estatística e Applied Science na Columbia University, fez um... se vocês forem lá nesse link, tem o... é um review do paper que ele fez, são várias páginas, mas é devastador, sobre metodologia, mau uso de incertezas, de intervalo de confiança e etc., dizendo que isso aí é o tipo de erro que acontece quando você pula em cima de um resultado achando que é espetacular, sem pensar três vezes, como a gente costuma fazer, né? Quando acha um resultado que parece muito bom, a gente sempre pensa, parece muito bom para ser verdade. E deixa sentado ali uma semana para ver se é mesmo ou não. Mas é uma ilustração dessa dificuldade que veio com a velocidade. Bom, por outro lado, do ponto de vista da ciência no mundo, o assunto Covid motivou milhares de pesquisadores no mundo inteiro. Esse quadrinho ilustra artigos científicos que aparecem no Web of Science, eu fiz o levantamento hoje, dá um total de quase 3 mil já, desde que começou, nesses janeiro, fevereiro, março. O primeiro artigo é dezembro de 2019. Então, são, na verdade, três, quatro meses, três mil trabalhos, dominados, como costuma acontecer, por Estados Unidos e China, muito da Inglaterra, uma quantidade alta na Itália, a Índia, uma quantidade alta de trabalhos. No Brasil, uma quantidade que não é muito grande, mas 53. Isso são trabalhos já publicados, comparável com o quanto teve na Coreia do Sul e em outros lugares. Então, mas isso é para dizer que a produção científica virou para esse lado, como seria natural esperar que acontecesse. Um dado aqui sobre São Paulo, eu tentei achar um dado sobre o Brasil, mas não consegui achar um fácil de usar. Então, eu peguei o da FAPESP aqui, que tem essa biblioteca virtual. Quer dizer, a FAPESP já apoiou, nos últimos 30 anos, 5 mil auxílios e bolsas em assunto de epidemiologia, aqui do lado esquerdo da figura, e em assuntos de estatística e probabilidade, 1.109, distribuído nessas categorias aí. E eu imagino que a intersecção entre as duas coisas vai dar uma certa quantidade apreciável. Isso é para dizer que tem um número de pessoas capazes e que estão contribuindo e capazes de contribuir mais ainda nesse assunto, nessa temática. Quer dizer, essa área de pesquisa de epidemiologia é uma área razoavelmente bem desenvolvida no Brasil e com muita participação de pessoas muito bem qualificadas em estatística, métodos numéricos, etc. Esse sistema que o Brasil tem, a Fiocruz, é que organiza sobre registrar o assunto da gripe, é um que se tornou, já era muito bom e muito útil, mas agora se tornou especialmente útil nesse assunto do COVID e, em geral, são coisas de acesso público. Você vai lá e baixa todos os dados, faz a análise que você quiser fazer. tem uma certa base com uma certa capacidade para produzir resultados e para ajudar o poder público a encontrar caminhos para tratar do assunto. A pandemia evidenciou a necessidade de dados e indicadores para apoiar as decisões. E aí, tanto que não é à toa que você liga ali na televisão e muitos governadores não, eu faço isso por causa da ciência e assim por diante. O que, como eu disse no começo, é bom e é ruim, porque a hora que começar, tiver alguma coisa que não dê certo, mas a ciência é que é culpada, não sou eu. Mas o Brasil já tinha uma demanda muito aquecida por cientistas de dados por outras razões, estatístico, físico, engenheiro, matemático, qualquer um que sejam esses chamados quantes, as pessoas que sabem sentar num computador e analisar um monte de números. E agora isso ficou mais notável e é uma coisa interessante, se vocês olharem nesses repositórios, esse repositório MedArchive, seleciona lá os trabalhos que falam de Brasil, você vai ver a quantidade de contribuições que apareceram em assuntos relacionados com estatística, com modelo, CIR, CIR, CERU e assim por diante. Que é uma coisa boa do ponto de vista de uma capacidade a ser explorada. Analisar os dados, por exemplo, uma coisa que tem me incomodado nesse assunto é isso aqui, o dado que anunciam hoje, refere-se a uma coisa que aconteceu hoje, quer dizer, quando ontem de noite na televisão falaram, hoje morreram 749 pessoas. Não é que morreram 749 pessoas, é que saíram os resultados dos testes de COVID de 749 pessoas que morreram. Pode ser que elas tenham morrido há uma semana, duas, três. Então, eu fico com a sensação que, com a impressão, na verdade, eu verifiquei isso, que tem um problema sobre onde posicionar o acontecimento numa linha temporal e isso pode afetar a precisão do modelamento e dos resultados. Mas eu queria falar para vocês, como eu disse no começo, de dois ou três temas que eu acho que são especialmente relevantes no Brasil e relevantes para a estratégia que o Brasil, Brasil, ou regiões do Brasil, porque, aparentemente, na situação em que nós estamos no Brasil, não vai ter uma estratégia do Brasil. Os estados e os municípios é que vão precisar fazer as suas estratégias, que se relacionam com esse assunto do distanciamento social, da desigualdade e da localização dos indicadores, dos efeitos e das providências. E aí eu tentei resumir nesse quadrinho aqui. Quer dizer, primeiro, tem esse assunto do distanciamento social e localização. Eu estou usando a expressão distanciamento social para significar um espectro de coisas que podem ser feitas. Pode ser desde falar para as pessoas não saiam na rua até lá no fim fazer um lockdown e proibir as pessoas e prender quem vai na rua ou multar ou não sei o quê. E no meio tem isso, de fazer rodízio, de fechar o comércio, autorizar umas coisas a abrirem, outras não. Mas todos esses são estratégias. Fechar as escolas ou não fechar as escolas são as estratégias relacionadas com o distanciamento social. Mas eu tenho a impressão que nós estamos tendo uma dificuldade sobre como medir isso. E, principalmente, sobre como ter critérios para definirem o sucesso da ação. Porque você vê que toda a conversação tem sido em torno de precisa ter 55%, precisa ter 70% naquele índice que é o índice acho que da companhia telefônica ou então esse que tem um site na internet dessa empresa chamada Inloco ou tem aquele do Google que você pode baixar a cada um atraso de uns dois ou três dias vários indicadores ali. Mas aquilo, na verdade, é um indicador de esforço. Porque, por exemplo, o Google diz para nós tem 15% a mais de pessoas em casa do que costumava ter. Mas não está dizendo para nós que isso está tendo um efeito. então está faltando a gente achar uma maneira de verificar que isso dá um efeito. Eu acho que isso é um elemento que se tornou essencial nessa disputa que está tendo no Brasil e que está tendo no mundo mas agora está nos interessando o assunto no Brasil sobre a estratégia de distanciamento social o seu custo porque tem um custo psicológico econômico e assim por diante e isso vai ficando cada vez mais difícil à medida que o poder público não tem maneiras baseadas em dados para demonstrar que isso está funcionando. Por exemplo, eles podiam demonstrar como o governador de Nova York todo dia ao meio-dia demonstra ele põe lá um PowerPoint que mostra quantas pessoas entraram no hospital. Então tem uma curva que sobe e depois começa a descer. Então as pessoas olham e falam agora está funcionando eu estou ficando em casa estou perdendo receita estou perdendo renda mas o problema está ficando menor. Aqui no Brasil eu não consegui ver ainda um indicador que mostrem para nós que a gente veja e fale está bom está funcionando embora eu até saiba que está funcionando não estou dizendo que eu tenho dúvida mas eu acho que a questão não é o professor titular da Unicamp ter dúvida o pesquisador de estatística ter dúvida a questão é a população em geral entender isso e ver de uma maneira bem demonstrada depois no fim se vocês quiserem eu posso até mostrar um gráfico que eu fiz que me convenceu que funciona que funcionou durante algumas semanas essa coisa mas além disso tem a questão seguinte tem diferenças por exemplo se olha esses indicadores de distanciamento social e dá aqui em São Paulo estava dando 48% e o gráfico de casos ou de óbitos evolui de um jeito aí você olha o do Ceará e dá os mesmos 48% e evolui de um jeito totalmente diferente quer dizer nós não estamos sabendo entrar no detalhe que eu acho que tem a ver com a localização sobre como é que faz isso porque você faz índice de distanciamento social num lugar tamanho do estado de São Paulo é uma média você sabe pouco do que está acontecendo olhando a média você sabe pouco do que está acontecendo na cidade de São Paulo no bairro do Grajaú em Parelheiros no Embu das Artes ou em Higienópolis quer dizer a necessidade de localização me parece urgente nessa discussão e nesse assunto eu acho que tem um outro elemento que são os fatores diferenciais na reprodução da doença e eu vi esse pré-print muito interessante que o Renato Pedrosa do Estudo de Matemática da Unicamp colocou há algumas semanas tratando de três fatores ali que tiveram na pauta dois tiveram na pauta temperatura e umidade tem artigo de várias pessoas eu acho que ele fez um tratamento mais cuidadoso disso mas ele adicionou o assunto da densidade populacional que eu acho que é relevante também especialmente quando a gente fala dessa questão que eu estou falando para vocês sobre a localização certo então esse esse pré-print dele é muito interessante sobre estabelecer o R em função do tempo levando em conta esses três fatores mas tem outros fatores que podem ser relevantes que não vi ainda usarem os hábitos da região a renda média local o tipo de alimentação que as pessoas usam a poluição que tem naquele lugar quer dizer pode ter próxias aí que nos ajudem a entender melhor e demonstrar melhor o que está acontecendo e finalmente o terceiro que eu achei também muito interessante foi esse uso de inteligência artificial no diagnóstico esses pesquisadores dois são da Universidade de Lancaster e outros três são do Hospital do Servidor Público Municipal aqui em São Paulo eles construíram um dataset com milhares de imagens de tomografia pulmonar de pacientes reais diagnosticados com covid que permite treinar um sistema para fazer diagnóstico a partir da imagem pulmonar é uma ilustração mas é uma coisa que é uma ideia que me pareceu muito interessante eu queria terminar quer dizer veja isso aqui são três pontos que eu elenquei mas certamente vocês vão ter outros tão ou mais relevantes do que esses que eu coloquei aqui eu vou terminar deixando com vocês umas dúvidas que eu tenho tá certo o que que vai acontecer com a política para ciência e tecnologia no Brasil depois que essa pandemia passar tá certo o que que vai acontecer com as prioridades quer dizer esse assunto que a gente falou no começo da população ter mais interesse ter mais esperança sobre a ciência vai fazer que as prioridades sejam mais ou menos utilitárias do ponto de vista de curto prazismo essa escolha das prioridades vai ouvir mais as demandas governamentais que são governantes são os representantes dos eleitores tá certo ou vai ouvir mais a comunidade de pesquisa quer dizer acho que vai ter uma mudança nesse peso e hoje é um sistema que tem bastante peso da comunidade de pesquisa e não muito peso sobre demandas governamentais não é zero e cem nem cem e zero mas a questão é como é que vai mudar esse esse balanço aí eu não sei a resposta disso tô perguntando pode ser que algum de vocês se interesse em pensar nisso os critérios que se usa por exemplo pra financiar projeto de pesquisa ou pra promover um professor vão se tornar mais imediatistas do que hoje do ponto de vista de a pesquisa que faz ajuda ou não ajuda a resolver um problema dessa semana o financiamento da pesquisa no Brasil que já vinha numa fase difícil por quantos anos nós vamos sofrer uma crise fiscal muito mais séria do que a gente achava que tinha há cinco meses quando a gente já achava que era grave que impacto que isso vai ter na ciência que se faz no Brasil destinação de recursos recursos irão mais para a saúde e menos para outras áreas eu acho que isso é um outcome muito provável desse acontecimento todo e como é que vai ser a competição que sempre tem entre criar uma base de ciência e tecnologia criar um estoque de conhecimento e tratar de problemas emergenciais eu acho que vai ter uma tendência de ir mais para o lado dos problemas emergenciais e a pergunta última aqui é tem jeito de acomodar tudo isso para fazer um resultado que ajude a ciência no Brasil a melhorar e a progredir porque veja tudo isso que eu estou falando aí é um debate que numa democracia é completamente na minha opinião legítimo é um debate que precisa ter quando você vai definir política para ciência e tecnologia precisa ter na nação não só na comunidade de pesquisa mas a questão é que quando começa a debater do jeito que as coisas ficaram estão aqui no Brasil há alguns anos vários anos uma politização partidarismo aquela coisa eles falam não isso fulano falou isso ah mas de que partido que é aí já é define pelo partido não pela ideia tá certo então como é que nós vamos fazer para acomodar todas essas coisas para conseguir obter um resultado virtuoso a favor do progresso do Brasil era isso muito obrigado pela atenção de vocês professor Brito muito obrigado muito esclarecedora na verdade provocadora eu diria a sua fala eu queria abrir esse momento na verdade para a gente interagir um pouco com o professor Brito quem tiver perguntas e tudo mais vamos tentar utilizar esse tempo para isso e aí eu vou pedir que vocês demonstrem interesse no chat para que a gente possa organizar apropriadamente do lado de cá tudo bem enquanto isso professor eu queria chamar a atenção para dois comentários que surgiram aqui no chat enquanto isso o primeiro foi o professor Leandro Tesler seu colega da física ele apontou que não tinha acesso ao link mas ele já fez a gentileza de compartilhar o link aqui pelo chat então acho que isso está tratado muito bem depois o Kaique Ferreira ele pergunta Kaique eu perdi o bonde aqui desculpa você menciona eu gostaria de ver o gráfico você pode esclarecer um pouco mais e vamos tentar a oportunidade qual gráfico que era foi aquele que eu falei que eu tenho um gráfico para ver o efeito do distanciamento é isso? pode ser faz sentido é capaz de ser isso provoquei ali para ver se alguém o Frause está concordando é esse daí você quer que eu mostre agora? por favor tá bom vamos pôr aqui deixa eu voltar é assim o que eu fiz foi o seguinte como é o nome da pessoa que perguntou? Kaique Kaique eu fiz assim como eu falei para vocês o número os dados que a gente tem recebido sobre óbitos ou sobre casos de covid eles não são dados sobre o dia em que estão sendo dados eles são dados acumulados de vários dias passados e então isso dificulta você conseguir entender a tendência das coisas porque por exemplo se tem uma semana que chegam 700 mil kits de teste da Coreia na semana seguinte sai um monte de teste e parece que morreu mais gente que teve mais gente doente mas não é que testou mais gente então eu achei isso uma limitação então eu fui procurar uma maneira de olhar os óbitos atribuídos a covid numa série temporal onde cada óbito estivesse na data dele e não na data em que foi anunciado o resultado do teste e aí eu achei esse eu montei esse gráfico aqui para o município de São Paulo que está mostrando no eixo vertical quantos óbitos teve atribuídos a covid ou então SRAG SRAG é uma é a síndrome respiratória aguda grave é uma uma coisa uma síndrome que faz anos que o sistema brasileiro de saúde acompanha e que muitas vezes agora na covid verificou se os médicos estão pondo que a morte é por causa do SRAG porque não teve o teste de PCR do covid para verificar só que aumentou muito nesse ano o número de mortes desse SRAG então no boletim epidemiológico ali da Fiocruz eles mostram que dos casos de SRAG 95% é caso de covid eles verificaram isso nos casos testados bom de qualquer jeito eu achei essa curva que está aí na frente horizontal são os dias é a data então está dizendo aí por exemplo que aqui nesse ponto aqui no dia 5 de abril morreram 60 e tantas pessoas no município de São Paulo e aí veja que coisa incrível que aconteceu com essa figura ela vinha subindo linearmente nessa linha tracejada e de repente quebrou a subida aí a pergunta que vem é bom o que aconteceu por que que cada dia morria mais gente e de repente parou de cada dia morrer mais gente e começou a descer deu até uma descidinha aqui essa linha tá o que aconteceu foi o seguinte entre a data de 16 e 20 de março o governo do estado de São Paulo fez as providências sobre distanciamento social e como já se estudou e verificou e mediu entre a pessoa pegar a doença e morrer tem um prazo médio de 18 dias aí você vai lá e fala tomou a providência aqui daí há 18 dias começou a morrer menos gente porque começou a ter menos casos do negócio quer dizer eu acho que pra mim esse tipo de figura aí ajudaria a mostrar pras pessoas que tem um efeito que não é pequeno de fazer o distanciamento social se você vier aqui pra frente você vai ver no dia 19 de abril deu quase a metade dos óbitos significa que tantos dias pra trás 15 ou 18 dias pra trás tinha metade dos casos e que é o que tá salvando o município de São Paulo do ponto de vista de atrasar a demanda por UTI por respirador coisa que por exemplo no município do Rio de Janeiro a curva não é desse jeito a curva vai subindo constantemente já atingiu o limite local agora aqui você olha pra essa figura e você vai ver que já começou a subir de novo porque tem algum efeito acontecendo o efeito pode ser uma resposta simples seria as pessoas se encheram começaram a sair na rua mas pode ser uma resposta mais complicada do tipo agora o vírus chegou em lugares onde o distanciamento social feito não tá tendo o efeito que se desejava ter uma coisa é fazer distanciamento social em Higienópolis onde mora três ou quatro pessoas por apartamento outra coisa é fazer no Jardim Ângela onde mora um monte de gente nas casas então precisa entender o que está acontecendo mas isso aí é que eu digo que a gente precisava ter dados melhores sabe pra acompanhar e dados mais localizados era isso professor Brito a Beatriz Cuiabano parece concordar com o que o senhor aponta que ela diz aqui que os dados do Uruguai onde aparentemente a notificação está sendo mais confiável a taxa de mortalidade tem um ajuste melhor e coincide com o período de 14 dias que antecede eu vi a anotação dela o Paulo Rodrigues pergunta de que forma o senhor acredita que a comunidade estatística mas científica em geral pode intervir a fim de reduzir esses problemas em comunicações análise e comparações que possam estar incorretas e chegam até a manipular certas situações seja mesmo em comunicação social ou mesmo por colegas ele dá aqui um exemplo clássico da comparação do número de mortos por milhão entre países que estão em fases diferentes da pandemia então eu acho que a maneira de um pesquisador contribuir para essa discussão é fazendo a ciência dele ali do melhor jeito que ele puder fazer e dando visibilidade ao resultado com prudência e com cuidado veja não 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 suponham do que eu falei sobre os perigos dos pré-prints que a gente não deve fazer pré-print mas você pode antes de pôr a coisa no lugar de pré-print e mostrar para cinco colegas e pedir para eles fazerem uma espécie de um peer review para você que te ajude a focalizar aperfeiçoar melhorar o assunto né mas eu acho que tem uma tem uma quantidade de coisas para serem analisadas nisso que é grande e tem muitas oportunidades para gente como vocês que tem formação capacitação em estatística e ciência de dados para contribuir eu acho que esse é o caminho Paulo Gifiniano lá da Federal do Paraná ele aponta uma reflexão acerca de que muitos estudos aqui vamos pensar nesse contexto da Covid estão compartimentalizados né a gente vê assim muito o que é o atendimento à saúde a gente vê o que é óbitos a gente vê o que é casos mas isso vai muito além a realidade é mais multidimensional e pergunta-se por exemplo qual que seria a situação da saúde da assistência como um todo né mas sempre transpondo sendo mais algo transversal na verdade né como que o senhor vê nesse nessa oportunidade que a gente tem no momento né que eu vejo essa pandemia passando mais como algo que vem ser bem disruptivo né pensando nesse nesse aspecto o senhor tem talvez essa esperança de que no pós pandemia a gente consiga fazer um melhor dever de casa vamos colocar assim e olhar a coisa numa direção mais transversal ou ainda estamos sob o risco iminente de ficar dentro do nosso compartimento trancadinho ali esquecendo do restante olha Benilton eu eu acho que já havia uma tendência observável no Brasil de diminuir o efeito da compartimentalização na ciência isso já se via antes eu acho que com o assunto da pandemia vai se tornar mais óbvio porque os pesquisadores no Brasil ou em qualquer lugar do mundo eles respondem ao ambiente em que estão e eu acho que a coisa que faz que ajuda a reduzir compartimentalização na ciência é quando você tem oportunidades em que a pesquisa é orientada a tratar de um problema porque os problemas tem esse mau hábito de não serem disciplinares eles requerem um monte de áreas do conhecimento para serem tratados e resolvidos e a gente vinha vendo isso ali na FAPESP como os pesquisadores vêm se associando para fazer grupos e centros que focalizam um problema e reúnem as especialidades necessárias para tratar daquele problema então eu acho que é algo que tem uma tendência que vai se intensificar depois da pandemia vai se intensificar durante a pandemia e vai se intensificar depois sim o Gabriel Botinhão ele sugere ali que pode esse acréscimo de óbitos pode estar associado por exemplo a passeatas políticas que tem ocorrido e voltas de comércio e ele pergunta se a gente fosse tratar de uma análise envolvendo isso será que notícias que estão aparecendo ali podem ser bons proxies na verdade porque no fundo isso pode não ser retratado de alguma maneira estratégica não é que exista um banco de dados é o que eu entendo da pergunta dele eu não sei responder com base em pesquisa sobre isso seria um tema para alguém pesquisar e achar qual vai ser porque quando a gente em ciência faz uma hipótese sempre tem que se preparar para responder a pergunta como é que você mostra isso como é que você verifica se achar uma maneira de ver como é que se relaciona passeata com a feira dos ambulantes com alguma coisa que aconteceu naquele lugar é um assunto para os cientistas que lidam com dados e com estatística elucidarem encontrarem os indicadores que nos ajudem a elucidar agora saindo da ciência me parece razoavelmente possível que num país em que o presidente fala que a doença não é nada e que todo fim de semana sai para passear na rua não sei o que vai ter muita gente que vai fazer o que o presidente diz que é para fazer tá certo a gente vai começar a pegar a linha aqui de finalização porque já estamos dando ali as três da tarde mas tem alguns últimos pontos que eu quero levantar aqui o Widenberg nobre ele pergunta quais seriam os pontos chaves que propiciariam os jovens pesquisadores em identificar e discriminar na verdade the good the bad and the ugly então eu essa essa é é difícil mas no sentido que eu acho que a maneira de identificar o good o bad e o ugly tem a ver com ter mais trabalho quer dizer um caminho seria o cientista se comunicar com outros cientistas e discutir os trabalhos falar olha eu vi um trabalho ali o que você acha e aí em três ou quatro cinco ou dez a chance de você identificar uma coisa imprópria ou mal feita ou equivocada aumenta do que quando um só lê então de novo a ciência funciona e tem esse digamos assim em geral um bom nome agora como eu mostrei no começo um nome melhor ainda com a com o público porque esse método de um cientista descobrir uma coisa escrever sobre a coisa mostrar para os colegas e aguentar as críticas faz que você consiga tirar as ervas daninhas tá certo a erva daninha é o erro não é o cientista que erra porque todo cientista erra então você vai tirando os erros e vai construindo uma coisa que tá mais arrumadinha que tem mais tá mais próxima do que da verdade do que aquilo que tava no começo eu acho que no assunto dos pré-print seja o pesquisador jovem seja o pesquisador velho é a mesma coisa precisa pegar ler consulta uns quatro ou cinco e vai tocando a partir daí eu acho que comunicação é chave sabe o professor André Maranhão lá da Católica de Brasília ele aponta que pode ser prematuro na verdade imaginar que a mudança de trajetória deva-se exclusivamente ao distanciamento social se tratar de algo que pode ser multivariado né então ele sugere até que uma uma inferência causal temporal seria uma solução talvez na minha leitura rápida peço desculpas André por não ser muito preciso e aí ele pergunta qual que é o nosso grau de desconhecimento a esse respeito né desconhecimento desse fenômeno faz sentido faz sentido a dúvida colocada quer dizer é preciso analisar o dado e buscar os indicadores que nos permitam chegar numa conclusão mais firme do que aquela que eu mostrei eu mostrei que pode haver uma causalidade ali mas várias pessoas podem invocar outras razões para aquela curva quebrar e nós vamos ter que achar uma maneira de separar qual delas que faz mais efeito certamente uma análise multivariada ajudaria ali o tesler aponta que existe uma guerra de narrativas entre cientistas e pessoas que não raro agem de má fé então acho que é mais uma nota de que a imprensa tem dificuldades em entender o que acontece e acaba caindo aí numa armadilha que acaba incomodando muito também tem aí um certo médico que defende soluções não científicas lá no JC e é fundamental que nós enquanto cientista tenhamos paciência de conversar opa peraí saiu de conversar com a imprensa sempre que necessário porque a nossa narrativa já é mais difícil eu acho que é só para compartilhar o Leandro entende desse assunto aí de conversar de divulgar é uma coisa que precisa fazer precisa também na hora de conversar com a imprensa precisa tomar cuidado para não ser levado para o lado que eles querem levar você porque a notícia com manchete grande vende mais jornal tá certo então eles frequentemente querem que o pesquisador fale uma coisa maior do que ele pode falar exato e para finalizar essa é a última com o professor Brito antes do professor Marcelo assumir quais são as sugestões direcionadas esse vem do Emílio desculpa se eu não falei sugestões direcionadas para estudos estatísticos que fornecessem de forma colaborativa estimativas do famoso R0 do número de reprodução de acordo de acordo com decretos leis que aumentem ou diminua o isolamento social então de novo volta aquela questão que eu coloquei que é de como é que acha os indicadores que vão nos contar sobre o distanciamento social eu acho que nós estamos caindo depressa demais em adotar esse distanciamento social aí do telefone celular como representando o que é mas pode ser que ele não seja certo quer dizer de novo como eu falei se o Google diz lá tem 17% a mais de pessoas ficando em casa se a casa é um apartamento de 200 metros quadrados com 4 pessoas é de um jeito se é uma casa de 40 metros quadrados com 8 pessoas é de outro jeito o distanciamento social então como é que nós aqui no Brasil porque isso aí pode ser que seja um problema que lá na Califórnia eles não têm mas nós temos como é que os estatísticos do Brasil vão nos ajudar a achar uma maneira de aferir isso juntando algum outro indicador com esse do telefone celular professor Brito fenomenal sua participação agradeço imensamente sua atenção e o tempo disponibilizado muito obrigado Benilton obrigado ao Aloysio pelo convite a você ao Flávio e desejo a vocês o melhor sucesso nessa empreitada para contribuir para a gente sofrer menos com essa pandemia que nos assola muito obrigado 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 Brito bom agora a gente vai contar com a participação do professor Marcelo Marcelo a palavra está com você muito obrigado ok obrigado vocês estão me ouvindo perfeitamente então em primeiro lugar obrigado Benilton Flávio Aloysio pelo convite pela oportunidade é uma honra mudei um pouco o título da apresentação mas vou fazer a apresentação mais geral sobre esse projeto que eu e diversos colegas estamos envolvidos colegas da PUC e da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade da Califórnia Irvine para tentar entender um pouquinho da dinâmica da Covid-19 com um foco especial no que está acontecendo no Brasil então esse é um projeto que começou com essas cinco pessoas que estão aí eu e mais professores da engenharia elétrica da engenharia industrial e também da economia da PUC o Gabriel que é pós-doutorado pós-doutorando lá na Universidade da Califórnia Irvine a gente começou com esse projeto que ganhou uma força maior está crescendo acho que cada vez que eu faço uma apresentação tem mais foto nesse slide a gente está cada vez mais acolhendo mais gente interessada na discussão em tentar prover algum dado alguma análise que seja útil para políticas públicas relacionadas à Covid-19 então hoje eu vou na verdade eu vou fazer a apresentação sobre três tópicos são três papers que eu estou diretamente envolvido eu vou falar um pouquinho de cada um a origem de tudo foi esse primeiro aqui onde a gente quis fazer previsões de curtíssimo prazo para casos e mortes por Covid-19 uma metodologia geral mas aplicada ao Brasil depois eu vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nos municípios e como é que a gente pode adaptar essa metodologia para entender essa pluralidade do Brasil heterogeneidade que a gente observa no Brasil eu acho que eu tive o gancho para falar também desse terceiro ponto que está acabando de sair do forno esse artigo que a gente está fazendo a versão vai estar disponível completa nos próximos dias mas para tentar mensurar qual é o efeito do lockdown e do distanciamento social a gente faz uma análise empírica a partir dos dados dos Estados americanos não é só isso que nós fazemos nesse grupo tem um time grande que está trabalhando em modelos na classe de CIRT que o Marcelo Fernandes da FGV está tocando em breve vamos ter também algum resultado sobre esse enfoque antes de começar mais especificamente o que eu queria dizer é que todos esses três projetos aqui eles têm uma característica comum os modelos que a gente vai olhar tem um foque puramente estatístico a gente não vai falar nada do ponto de vista de modelo epidemiológico nós não somos epidemiologistas eu não vou querer me meter onde eu não sei então o que a gente vai olhar é para o dado como ele vem e o que a gente pode falar a respeito desse dado a partir de uma modelagem estatística que a gente acredita que seja uma modelagem útil e que pode trazer informações relevantes eu vejo as nossas análises como complementares às análises com um enfoque mais epidemiológico e o outro ponto é que a gente faz uma análise de curto prazo as nossas previsões são para até 14 dias à frente porque isso porque a gente também entende que esse é o horizonte onde existe a pressão maior no serviço de saúde pública que é o tempo que você precisa por 14 dias para montar um hospital de campanha então é um horizonte importante então os nossos modelos eles tentam trazer respostas para esse horizonte a evolução da doença nesse horizonte de 14 dias então começar com a origem de tudo e basicamente a metodologia é o que a gente vai aplicar no nível dos municípios também então a gente quer saber olha precisa de uma medida de previsão acurada porque a gente quer saber como é que o sistema de saúde vai ser pressionado e a ideia é que a gente vai trabalhar num calendário epidemiológico e não no calendário cronológico então o que a gente vai olhar como é que as séries históricas de casos e mortes elas evoluíram em diferentes países a partir de um determinado número de casos então aqui nesse estudo a gente olha para a partir de 100 casos então a gente vai olhar para cada para diversos países como é que a doença evoluiu a partir do centésimo caso e com isso a gente vai observar países que estão à frente de outros por quê? porque a doença lá começou antes o centésimo caso na Itália foi anterior ao centésimo caso no Brasil por exemplo então a gente vai usar essa informação dentro do nosso modelo o que tem de vantagem nos nossos modelos é que a gente tem uma livre de estrutura então a gente vai evitar ficar fazendo um ajuste fino de muitos parâmetros então a gente vai fazer muito poucas premissas a gente vai deixar que o dado fale como já foi dito antes o nosso dado é imperfeito mas o que nós temos em termos de casos são casos confirmados então na verdade são casos dos indivíduos que foram testados que foram esses indivíduos que pressionaram o sistema de saúde eles precisaram de internação eles precisaram de cuidados intensivos e esses indivíduos foram testados então é essa série histórica que é o dado disponível pelo Ministério da Saúde no Brasil que vai ser o nosso dado com que a gente vai trabalhar outra vantagem é que os modelos são muito fáceis de serem implementados são pouco custosos pode ser fácil de serem reproduzidos quais são as desvantagens esses modelos têm que ser revistos toda hora porque a gente está num mundo de muita incerteza muita quebra estrutural então se há uma grande mudança chega um número enorme de testes onde o número de casos aumenta fora do padrão histórico isso vai gerar um erro no modelo no curtíssimo prazo mas a forma como a gente fez também a parte de estimação do modelo ele vai se adaptando a essas novas realidades ele vai se ajustando então ele é sensível a outliers e o modelo em si ele não é um modelo que vai direcionar políticas de isolamento social ou não é um modelo de muito curto prazo então a gente vai dizer o que vai acontecer com casos e mortes nossa previsão para os próximos 14 dias mais pra frente eu vou falar de uma outra abordagem que pode dar alguma luz sobre o lockdown mas não nesse paper inicial então a ideia é o seguinte imagina esse gráfico a gente tem número de casos de diversos países então a gente tem França Espanha Itália Singapura e o Brasil esses países e esse gráfico está organizado cronologicamente no calendário usual e esses círculos aqui essas bolinhas marcam a data do centésimo caso então vocês podem perceber que a data do centésimo caso foi diferente em diferentes países o que nós vamos fazer nós vamos botar nós vamos transladar essas curvas para que essas bolinhas estejam todas umas em cima das outras então esse gráfico vai virar esse daqui então o que a gente percebe quando a gente olha para o calendário epidemiológico quando a gente está vendo o gráfico como onde o eixo x é o número de dias a partir do centésimo caso a gente percebe que tem vários países que estão à frente do Brasil na epidemia então isso vai ser uma informação relevante para a gente utilizar então a gente vai olhar para previsões nesse período aqui porque a gente vai usar não cruamente vai ter um modelo por de trás a gente vai usar essa informação que vem dos países que estão à frente do Brasil então esse é o ingrediente principal da modelagem e com isso a gente pode fazer a previsão que está representada aqui pela linha tracejada então a gente tem 31 países que estão à frente do Brasil 17 países estão 7 dias à frente 7 países estão 14 dias à frente então a China França Irã Itália Japão Singapura e Coreia do Sul a gente vai tirar China e França da análise porque China tem mil problemas com os dados é muito ruidoso e a França também tem uns problemas estranhos nos dados se a gente olha caso acumulado número de casos acumulados na França em algumas datas a gente vê uma queda no número de casos acumulados então isso obviamente não é possível então tem algum erro na série histórica da França então a gente decidiu tirar esses dados e se a gente quiser aplicar essa metodologia para outros países só para vocês terem ideia existem 152 países no mundo que estão atrás do Brasil em termos de evolução da doença então essa tecnologia poderia ser usada para outros países então o modelo é um modelo que ele é escrito no calendário epidemiológico a gente trabalha com todas as variáveis em logaritmos para tentar linearizar de alguma forma a tendência então basicamente a taxa de crescimento no número de casos ela vai ser função da taxa de crescimento que a gente observa nos outros países no mesmo tempo epidemiológico multiplicado a gente tem as duas taxas multiplicado mais um fator aqui de ajuste multiplicando a discrepância entre o equilíbrio que existia entre o Brasil no tempo epidemiológico anterior e uma combinação linear dos outros países é como existisse um Brasil sintético uma combinação linear dos outros países que se aproximasse do Brasil e o modelo vai se ajustando para ficar o mais próximo dessa combinação desse clone do Brasil construída por outros países então esse é um modelo extremamente simples eu vou mostrar alguns números a respeito da qualidade das previsões a gente acredita que as previsões estão relativamente boas agora é claro que esse modelo está sendo revisto a toda hora nós estamos fazendo sempre ajustes no modelo algumas depois os dados então vem do Ministério da Saúde e da Johns Hopkins faltou um S aqui e a estimação a gente tem um problema aqui do ponto de vista estatístico porque a gente tem uma amostra muito pequena quando a gente começou a rodar o modelo lá no final de março a gente tinha nem 20 observações já muito poucas observações após o centésimo caso então a gente usa técnicas de regularização a gente usa regressão por laço para selecionar o pool de países essa combinação linear ótima de países evitar sobreajuste a gente faz toda a estimação é sempre numa janela rolante o tamanho dessa janela vai se adaptando ao longo do tempo ela é determinada por validação cruzada então o modelo todo dia esse modelo é estimado e são geradas as previsões e o modelo vai se reajustando conforme a nova a nova realidade um ponto importante é que todas as nossas previsões desde o primeiro dia desde a primeira previsão elas estão disponíveis no site a gente tem todas as previsões todos os dados todos os erros então nós nós temos transparência total sobre o que está sendo feito então qualquer um que queira baixar os dados olhar para as previsões olhar para os erros isso tudo está disponível no nosso site covid-19 analerics então mostrar um pouquinho as previsões mais recentes as previsões foram feitas hoje de madrugada para os próximos 14 dias para o Brasil agregado com os intervalos de confiança de 95% o que a gente observa é que segundo o modelo está havendo uma certa estabilização no número de novos casos e uma queda no número de novas mortes uma ligeira queda agora aqui um ponto extremamente importante que eu quero ressaltar o que está acontecendo não é agora para a gente começar a sair comemorando dizendo aí acabou o problema primeiro porque a gente só está olhando para 14 dias então aqui não tem nada dizendo que isso aqui não possa voltar a subir na frente então a gente pode estar observando é um platô local mas pode voltar a subir daqui a 14 dias e segundo o que está acontecendo e eu vou mostrar quando eu falar a respeito dos municípios a epidemia chegou pelos grandes centros chegou a São Paulo Rio Porto Alegre Manaus então ali se observou um número muito grande de casos e mortes pela Covid-19 no início da pandemia só que agora a doença está começando a chegar e com força em outros municípios municípios em municípios menores está chegando ao interior do país então a proporção de casos desses municípios que era muito pequena lá atrás e o número estava sendo dominado pelos grandes centros essa proporção está se alterando então é muito provável que nos próximos dias isso vai ficar claro quando eu mostrar a previsão por município que o peso dos casos nessas outras cidades comece a ficar bastante relevante na conta na conta agregada e a gente veja uma nova subida então todo dia a gente as previsões são refeitas então vocês podem lá no site ver todo o histórico de previsão em termos de número a gente está prevendo 260 mil casos para daqui a 7 dias 335 mil casos para daqui a 14 dias em termos de mortes são 18 mil mortes previstas para o dia 20 de maio e quase 23 mil mortes para o dia 27 com os intervalos de confiança então no pior cenário a gente pode chegar a 370 mil casos no dia 27 e quase 26 mil óbitos no dia 27 bem esse modelo dá para confiar? então isso aqui é o erro médio o erro absoluto percentual médio para cada horizonte mortes e casos eu acho que aqui os horizontes muito curtos até 7 passos à frente 7 dias à frente não é muito relevante porque enfim as previsões são muito precisas de 7 em diante eu acho que vale a pena olhar então vocês podem ver que para 7 dias à frente durante todo esse histórico durante todo esse período veja bem não é a última previsão são as previsões feitas exatamente no passado nos momentos corretos é a previsão em tempo real isso aqui de fato é o erro de previsão fora da amostra em tempo real a gente erra menos do que 8% 7 dias à frente e a gente erra um pouco menos do que 12% duas semanas à frente para casos casos confirmados para mortes a gente fica um pouco abaixo de 20% para duas semanas à frente pode parecer 20% é muito mas dada todas as incertezas que a gente observa no dado e com muito pouca premissa a gente acredita que isso é uma margem de erro ainda aceitável eu gostaria que fosse o erro muito menor mas é mais ou menos mas acho que é razoavelmente aceitável e a gente olha também como é que isso evoluiu ao longo do tempo então eu estou olhando aqui para o erro absoluto percentual médio numa janela de 14 dias e essa janela está andando durante todo o nosso período de previsão a gente começou as previsões lá no final de março então desde o final de março até hoje como é que o erro evoluiu então a gente vê que para duas semanas à frente os erros vão de um pouco mais de 20 podem chegar nas últimas duas semanas sem pegar só os dados das últimas duas semanas a gente errou 10% em números de morte em termos de casos confirmados o nosso erro foi bastante baixo aqui aproximadamente 2% numa janela de 7 dias também a gente erra menos do que 10% em termos de morte no último intervalo de 7 dias nos últimos 7 dias e alguma coisa próxima de 8% para o número de casos então acho que isso dá uma certa confiabilidade que o que a gente faz o nosso modelo faz algum sentido porque a gente está o nosso como a gente chama em estatística o backtest que está sendo feito em tempo real está indicando que os erros estão dentro de uma margem que a gente acha a gente acredita que seja aceitável agora o que está acontecendo nos municípios o Brasil é um país heterogêneo desigual como é que a doença está a dinâmica da covid-19 está se apresentando no país como um todo então o que a gente vai olhar pegou os municípios brasileiros a gente dividiu em dois grupos ranqueou os municípios pelo IDH pelo IDH municipal que é o índice de desenvolvimento humano pegou os 20% superiores e chamou isso de municípios com IDH alto isso representa 56% da população e os outros municípios os outros 80% a gente rotulou como IDH abaixo e a gente vou mostrar para vocês previsões e as curvas para esses dois municípios primeiro como é que a doença chegou isso aqui é número de casos por milhão nos municípios de IDH alto em 4 de abril e 12 de maio azul clarinho são os municípios de IDH baixo então eles não estão na conta é só olhar os coloridos então a gente vê que a doença em número de casos evoluiu em muitos pontos aqui pretos que você tem mais de mil casos por milhão o número de mortes que em abril 4 de abril a maioria estava aqui no verde claro número zero um número muito baixo obviamente as mortes aumentaram mas o que é mais assustador é isso que está aqui esse é o Brasil com IDH baixo então aqui em verde claro em 4 de abril são os municípios que não tinham nenhum caso essa é a situação desses municípios no dia 12 olha aqui o que está acontecendo aqui na região norte e no Amazonas então a doença ela está chegando no país ela está saindo dos grandes centros e chegando no país isso aqui é um dado descritivo não tem previsão nenhuma aí é o fato dos números de casos confirmados e aqui mortes também a gente vê a situação em 4 de abril e aqui está a situação dois dias atrás em termos de previsão o que a gente faz a gente aplica a mesma metodologia que a gente usou para o Brasil todo para o Brasil agregado para esse grupo de municípios com IDH alto e o grupo de municípios com IDH baixo e o que a gente observa é aqui as previsões na previsão agregada não dá para ver muito se vocês botarem uma lupa vocês vão ver que aqui o gráfico no município de IDH alto a curva parece que está chegando a um platô mas no IDH baixo ela continua bastante inclinada se a gente olha para novos casos e novos óbitos isso fica muito evidente nos municípios com as previsões para os municípios com IDH abaixo estão em queda em termos de novos casos desculpa de IDH alto estão em queda em termos de novos casos e novos óbitos enquanto para os municípios do grupo de municípios de IDH baixo a gente vê está estável então isso aqui é a taxa está estável então você está vendo uma tendência ainda linear de crescimento então esse fato aqui como o número ainda está crescendo crescendo muito nesse outro Brasil onde a doença chegou mais tarde isso pode afetar aqueles números globais e isso aqui é o que a gente acha que é extremamente preocupante então mesmo que a gente acredite que aqui a curva está decrescendo está estabilizando aqui não está e além disso essa análise que a gente fez no nível do município a gente poderia pegar Rio de Janeiro a cidade do Rio de Janeiro a cidade de São Paulo e ainda dividir a cidade do Rio a cidade de São Paulo em diferentes sub-regiões e eu acredito a gente ainda não fez essa análise que é fazer essa análise que a gente encontre um padrão similar que vão ter áreas em São Paulo que a doença chegou depois do que em outras e a gente vai observar exatamente o mesmo padrão e por fim acho que é a grande pergunta mas distanciamento social tem algum efeito lockdown tem algum efeito então isso aqui é um resultado hiper preliminar esse resultado saiu do forno agora vocês estão sendo as primeiras pessoas que vão ser expostas a esse resultado é muito preliminar mas eu achei que valia a pena trazer isso aqui para o debate o que a gente fez? os estados americanos alguns estados entraram em quarentena e outros estados não entraram em quarentena então o que a gente vai fazer a gente vai pegar cada estado que entrou em quarentena e a gente vai construir um clone desse estado com base nos outros estados com duas metodologias estatísticas uma é o Synthetic Control que é a referência esse paper do American Economic Review e outro paper do JAZA e a metodologia do controle artificial foi uma proposta minha e com coautores que está no Journal of Econometrics em 2018 e tem uma versão estendida que está com revisão no JAZA então a ideia é pegar para cada um desses estados americanos onde houve o lockdown criar um estado clone com base nos estados onde não houve lockdown e ver a diferença das curvas e depois a gente vai repetir a análise para esses estados que não entraram em lockdown para fazer um efeito placebo que o método tem que ser os resultados tem que ser compatíveis então o que a gente vê aqui eu peguei um exemplo de quatro estados Nova Iorque Flórida Carolina do Norte e Colorado a linha preta tracejada é o ocorrido e a linha vermelha tracejada é o contrapactual com intervalo de confiança de 95% a data do lockdown a data da intervenção está considerando 10 dias depois do anúncio oficial a gente acha que 10 dias é o tempo que demora para ter efeito porque senão se ainda está medindo casos que ocorreram antes do lockdown então eu te observo aqui para Nova Iorque Flórida e o Colorado o isolamento social teve um efeito que é visualmente indiscutível claramente tem um efeito já para Carolina do Norte parece não ter efeito nenhum a gente foi tentar nos entender o porquê disso porque que Carolina do Norte parece não ter efeito nenhum então a gente tem aqui esse resultado que são dados de mobilidade do Google se aumentou a frequência das pessoas dentro de casa em azul são os estados com lockdown em vermelho são os estados sem lockdown então isso é a variação para o período pós-covid em relação ao período pré-covid então a gente observa que nos estados onde a quarentena foi adotada a diferença é positiva que as pessoas passaram a ficar mais em casa quando comparado com os estados onde não houve lockdown agora olha que interessante aqui a Carolina do Norte a Carolina do Norte está no limite inferior da distribuição aqui dos estados com quarentena estaria equivalente a muitos estados sem quarentena então a Carolina do Norte ela pode ter tido lockdown mas o que a gente argumenta é que as pessoas não estão se comportando como se estivessem em lockdown então não é uma quarentena que está sendo efetiva e por outro lado a gente tem dois estados aqui que não estão em quarentena que é a da Cota do Sul e a da Cota do Norte que estão no limite superior da distribuição dos estados sem quarentena e aí quando a gente observa esse gráfico o que esse gráfico está dizendo? Eu estou olhando a razão entre o contrafactual e o observado se não teve efeito essa razão tem que ficar próxima de um se teve efeito depois da intervenção a gente tem que ver essas curvas descolando então aqui para os estados em quarentena a gente vê descolando em vermelho são os placebos todos estão próximos de um com exceção que os dois que stand out Carolina do Norte e Carolina do Sul são exatamente os dois que estão aqui então isso indica que esses estados apesar de não estarem oficialmente em quarentena estão se comportando como estados em quarentena então isso ainda é uma análise preliminar a gente fez para todos os estados os resultados são muito similares a esses que eu mostrei nós estamos fazendo vários testes de robustez essa análise aqui foi usando a metodologia ARCO com sintético com controle sintético os resultados são exatamente equivalentes a gente tem feito por diferença e diferença com propensio score matching resultados equivalentes agora a gente vai fazer também por simulação de um modelo VAR global para ter mais um resultado de robustez então isso é o que eu queria mostrar que é novidade a primeira vez que eu estou mostrando esses resultados então as conclusões queria concluir aqui por favor visitem a nossa página comentários são muito bem-vindos o artigo que deu origem a todo o nosso trabalho está disponível no Arcais outros modelos são puramente estatísticos que a gente olha e são bastante interessantes é o feito pelo Federal Reserve de Richmond e os feitos pelo Jürgen Dornick em Oxford são também modelos com essa mesma ideia de olhar métodos puramente estatísticos então muito obrigado pela oportunidade de mostrar esse trabalho Marcelo muito obrigado pela sua fala foi muito esclarecedora eu na verdade estou querendo até sentar com você e tentar aprender um pouco das coisas eu queria chamar aqui a atenção do pessoal que tiver perguntas e tudo mais eu acho que esse é o momento de a gente fazer nós temos essencialmente 15 20 minutos e eu já queria que vocês começassem a fazer os seus apontamentos alguém perguntou aqui eu perdi a fala Marcelo mas a pergunta era ali em termos de tinha alguma coisa de IDH mas perguntava se o o seu modelo ele pode sofrer alguma coisa com as coisas de subnotificação como é que isso é tratado eu acho que isso é um ponto bastante importante principalmente quando está se falando de Brasil que tem uma subnotificação incrível o que a gente está você pode imaginar que essas previsões são como um limite inferior agora são essas pessoas que estão pressionando hoje o sistema hospitalar quem está sendo testado hoje são pessoas que vão parar no hospital tem muita gente que tem todos os sintomas da covid fica em casa e nunca é testado nunca foi testado e provavelmente nunca será testado essas pessoas nunca vão entrar nas estatísticas então a gente está medindo as nossas previsões sobre o efeito dessas pessoas que vão realmente pressionar o sistema hospitalar tanto que esse modelo de curto prazo esse nosso modelo de previsão a gente não tem como falar sobre quando sair da quarentena se tem que tornar a quarentena mais rigorosa ou menos rigorosa com base nesse modelo porque a gente não tem uma medida precisa do número efetivo de casos a gente não tem uma medida precisa de grau de imunidade da população a gente não tem uma medida precisa da transmissibilidade da doença para o Brasil então esse tipo de análise estrutural esse modelo não faz ele é deficiente nisso ele não foi proposto para isso ele foi proposto inclusive porque a gente olha para esse horizonte curto de 14 dias é para ver como o sistema de saúde está sendo pressionado nesses 14 dias e se vai ser necessário por exemplo criar um hospital de campanha construir um dois três hospitais de campanha quais são os municípios que podem sofrer mais isso é o que a gente pode dizer nesse horizonte de 14 dias já a análise dos Estados Unidos que são dados mais confiáveis ainda assim tem subnotificação a gente consegue já falar alguma coisa de um impacto ou não do isolamento social mas de novo o número preciso é muito difícil ter erro de medida nesses números mas você tem pelo menos uma visão qualitativa dos efeitos entendi fenomenal falando nessa história de confiabilidade dados e tudo mais você tem alguma opinião a compartilhar acerca de como você pode aferir talvez uma métrica de qualidade para essa infinidade de conjuntos de dados que estão surgindo aí olha isso é muito difícil a gente tem tentado a gente tem debatido muito é um trabalho sem fim uma coisa que a gente tem visto por exemplo no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro tem uma base de dados que é por indivíduo então tem o dia que o indivíduo teve o primeiro sintoma quando ele ficou curado se ele ficou curado se ele morreu isso aí você tem sexo tem idade e tem bairro então a gente conseguiu mapear consegue mapear o Rio de Janeiro por bairro e uma coisa que a gente percebeu tem muito bairro que demora muito a notificar então a gente tem essa base de dados quando você olha para o bairro o número de casos tem muitos buracos então o Rio de Janeiro é um caso gigantesco de subnotificação inclusive é onde o nosso modelo sofre um pouco também porque parece que essa subnotificação aumentou porque a gente vinha com uma previsão relativamente boa no Rio de Janeiro e nos últimos dois dias a gente tem previsto um número muito maior do que tem acontecido no Rio em termos de casos então isso indica dada essa análise que a gente fez no nível micro de olhar pelo indivíduo é que parece que está demorando muito aos casos serem notificados entrarem na base de dados entendi eu vou fazer só uma parte antes de já encaminhar a pergunta que o André fez isso me faz lembrar faz o que? talvez dois dias que eu estava olhando naqueles dados de óbitos do registro civil e uma das coisas que me faz lembrar bem o que você falou eu estava olhando na verdade Belém acho que foi na segunda-feira eu olhei Belém a gente tinha coisa de 200 óbitos no período de janeiro a fevereiro de 2020 e aí eu fui rodar novamente o código no dia seguinte já tinham subido para 700 e tantas e aí a gente está falando de algo que é fevereiro então essa característica muito local assim de demora em notificação e até que as coisas venham a ser atualizadas de fato é algo que traz no meu ponto de vista uma dificuldade adicional para os grupos que estiverem tentando fazer modelagem você quer fazer municipal a gente tentou por exemplo por que a gente fez essa macro agregação por IDH a gente quis tentar olhar município ou município ou um subgrupo menor de municípios ou em vez de dividir em 20 80 por que não dividir em quantias o problema é que quando você começa a olhar para pequenos grupos de municípios aí o erro de medida começa a crescer muito a gente espera que de alguma forma tenha alguma lei dos grandes números ali que dê uma atenuada nesse erro de medida quando a gente agrega olhar um município específico é muito complicado principalmente no início da doença quando começa a ter as notificações no início a gente vê muita variabilidade certo Marcelo o André Maranhão aponta que o seguinte os controles sintéticos em particular no estudo dos efeitos de lockdown americano podem sofrer por omissão de variável relevante haja vista vários efeitos climáticos populacionais acesso à informação populações com maiores grupos de risco efeitos sazonais todas essas coisas já foram confirmadas os resultados poderiam mudar e qual é o grau de desconhecimento do fenômeno não eu acho que vários desses efeitos são controlados por exemplo sazonalidade uma coisa que na combinação linear na metodologia a arco esses efeitos sazonais são completamente controlados é robusto a isso qualquer outra variável que seja um efeito fixo você vê que a gente está falando de um horizonte de dias então a gente não está falando de um controle sintético que está sendo estimado em anos e anos você espera que população nível educacional enfim mude muito naquele horizonte a gente espera que essas características dos estados permaneçam fixas isso tudo é controlado isso vai em termos técnicos vai para o intercepto do modelo então esses efeitos fixos vão para o intercepto do modelo no arco é muito mais bem controlado do que no controle sintético pela forma de estimação é por isso que a gente está fazendo vários testes de robustez então o que que deixa a gente mais confiante arco controle sintético propensis core matching com de fim de if estão corroborando os resultados quando a gente faz a análise em placebo o resultado está coerente quando a gente observa o resultado nos tratados quando a gente percebe alguma coisa que deu ao contrário dos outros como foi o caso da Carolina do Norte a gente consegue facilmente sem muito esforço achar uma explicação e essa explicação está ligada a mobilidade a distanciamento social então a primeira coisa que acho que tem que deixar claro aqui é que esse resultado não está dizendo que tem que ter lockdown vamos confinar todo mundo em casa é muito mais uma questão acho que de comportamento das pessoas se comportarem cientes que existe uma doença que é uma doença grave uma doença que mata uma doença que é altamente transmissível e se comportarem como tal você vê o caso de Carolina da Cota do Norte e da Cota do Sul são estados que não entraram oficialmente em quarentena e tem um resultado como se tivesse entrado por outro lado a Carolina do Norte que entrou oficialmente em quarentena mas quando a gente olha os dados de mobilidade parece que não entrou é de fato e aí a gente observa que o lockdown lá não teve efeito nenhum as curvas estão uma em cima da outra sim então não é nem porque não entrou porque o intervalo está ali no limite inferior do intervalo de consciência não o gráfico está aqui é uma em cima da outra então eu acho que tudo isso corrobora é óbvio que pode ter sempre algum problema mas a gente está fazendo o máximo de robustez possível e de novo assim aqui ninguém é advogado de uma causa tanto que nesse grupo tem pessoas com visões pessoais muito distintas e está todo mundo trabalhando junto para falar algo que o dado está contando é um grupo que eu estou muito feliz de estar trabalhando essas pessoas todas apesar de diversidade de opiniões mas quando chegou a hora de botar a mão no dado estimar esses modelos a gente quer falar o que o dado está contando sem nenhum tipo de manipulação certo Marcelo o Gustavo Pereira faz o seguinte questionamento o fato de as confirmações de casos e mortes serem geral e por questões operacionais menor nos sábados domingos e segundas não atrapalha a performance preditiva do modelo isso é uma pergunta bastante interessante e isso inclusive a gente está tentando melhorar botando controles sazonais no modelo a gente vê que terça-feira é sempre um dia crítico o problema é que antes no início a gente começou esses modelos a gente não tinha quase observação nenhuma então a gente tinha que trabalhar com muito pouco dado com muito pouca variável mesmo usando o laço não dava para encher de variáveis então a gente começou muito simples agora a gente já está com histórico maior então a gente está testando várias coisas para melhorar então por exemplo botar os dados de mobilidade da Apple e do Google dentro do modelo original para ver se tem algum efeito que lá atrás não dava efeito preditivo nenhum não melhorava as previsões botar efeitos sazonais então tudo isso a gente está tentando ajustar a medida então o modelo está vivo a gente está melhorando o modelo e todas as sugestões são sempre bem-vindas sugestões críticas enfim nós estamos muito abertos à discussão e o que a gente quer é melhorar o modelo a Beatriz Cuiabano faz um adendo aqui que um dado que pode ser utilizado para buscar estimar a realidade dos casos é o número de mortes em 2020 comparados com a média histórica de 5 a 10 anos anos anteriores independente da causa de morte declarada é possível observar o desvio comparando com anos anteriores e tentar estimar o que são os casos na verdade para mortes acho que isso pode ajudar bastante para casos já fica um pouco mais complicado porque de novo você tem que saber tem toda uma parte de pessoas que não desenvolveram gravemente a doença e ainda tem os assintomáticos então mesmo que imagina assim que todo mundo que desse um espirro a gente testasse ainda assim tem os que tiver contato com o vírus ganharam imunidade e não deram nenhum espirro e essas pessoas não vão ser testadas acho que só o Diamond Princess o navio lá no Japão testou todo mundo nem a Islândia testou toda a população então é muito difícil então pensar em um teste em massa no Brasil não sei se isso é realista dado o tamanho da população brasileira joia vamos lá gente tem mais alguma pergunta que a gente possa encaminhar para o Marcelo eu estou aqui de olho nos chats eu perdi o controle do chat aqui deu um espaço aqui então eu vou posso fazer uma pergunta claro Marcelo bem simples essas perguntas essas classes de DH vocês testaram coisas diferentes separarem mais classes etc e algumas outras variáveis só para emendar aqui e algumas outras variáveis eu digo não só duas mas sei lá alguma coisa mais de duas quatro por que que vocês escolheram duas além disso temperatura densidade demográfica alguma dependência espacial vocês chegaram é só uma curiosidade se vocês tentaram colocar alguma coisa dessas excelente pergunta na verdade a ideia original era pegar e olhar para alguma medida primeiro de de renda de ver questão de desigualdade aí falaram vamos pegar o IDH que é a medida melhor do que o PIB o PIB municipal é a medida ruim e aí vamos olhar para a distribuição então vamos dividir pegar lá quantis diversos quantis da distribuição e olhar para esses só que acaba que alguns desses quantis você tinha praticamente caso nenhum então era muito difícil aplicar a metodologia então a gente meio que foi para o 20 80 é para uma escolha inicial e a gente não mudou é o que a gente gostaria de fazer era dividir também por capacidade hospitalar com dados do DataSus só que tem muito valor ausente é então a gente queria olhar para a estrutura da saúde pública nos municípios então tem uma infinidade de coisas que dá para fazer eu acho que a gente quer fazer tudo e aí é um 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 convite a quem quiser se juntar para ajudar é para a gente poder estender as análises é serão sempre muito bem vindos porque a gente não tem mais braço né a gente tem uma equipe grande trabalhando com os modelos CIRCIRD a gente tem outra equipe pensando no Brasil como um todo tem outra equipe fazendo município tem outra equipe fazendo efeito de lockdown é e como essas previsões a gente dá todo dia então só para vocês terem ideia do que a gente está passando é a Jones Hopkins tem liberado os resultados cada vez mais tarde né então as nossas previsões estão indo para o ar uma da manhã duas da manhã então as pessoas ficam acordadas até as duas horas da manhã para a gente manter o compromisso que a gente firmou de todo dia reportar previsões em tempo real então todas as nossas previsões são reportadas em tempo real desde o início do projeto então a gente quer muito eu acho que tem essa olhar para o Brasil em termos de outras formas de fatiar o país para olhar para várias variáveis diferentes olhar para diferentes grupos de municípios diferentes clusters de municípios eu acho que é fundamental para a gente entender a profundidade do problema queremos fazer só está faltando tempo tá bom obrigado joia eu acho que por enquanto está bem tranquilo aqui no chat a gente não tem mais perguntas Marcelo eu vou agradecer imensamente obrigado pelo seu tempo muito obrigado pelo bom trabalho agradecer pela oportunidade obrigado também Marcelo já é então agora vou eu vamos ver se eu sei compartilhar a tela aqui essa aqui está em tela cheia para vocês pessoal tá beleza tá joia bom para o pessoal que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer conhecer pessoalmente meu nome é Benilton Carvalho sou professor aqui no departamento de estatística da Unicamp e nesse período de pandemia pediram um pouco de expertise emprestada na força tarefa Unicamp contra a covid-19 e ali eu procuro dar uma mão nas coisas que eu conheço de modelagem e tudo mais em termos de estatística dentro de todo esse conceitual todo esse panorama da pandemia essa fala aqui não vai ser um toque assim de muita coisa técnica eu queria na verdade explorar um pouco de oportunidades que a gente tem em mãos nesse momento o professor Brito já falou de várias coisas que precisam ser consideradas o Marcelo também adicionou coisas relevantíssimas e eu queria começar apontando que nesse momento em que a gente quer olhar o arcabouço de análise de dados a gente tem tido agora uma chuva de conjuntos de dados né existe aí uma existe aí uma coleção bastante ampla de conjuntos de dados de casos óbitos e tudo mais a Johns Hopkins tem se destacado internacionalmente dentro desse cenário aqui no Brasil a gente tem a iniciativa do Brasil IO e a Fio Cruz eu queria destacar também um dos pacotes dos vários talvez mas um dos pacotes em R que tem compilado consistentemente essas informações é o Data COVID-BR que é de um aluno nosso aqui o Vitor eu vou mostrar um pouquinho mais a esse respeito nesse pacote vocês vão ser capazes de extrair as informações que a Hopkins tem liberado que a Brasil IO tem liberado que a Fiocruz tem liberado e agora mais recentemente também as informações de registro civil de óbitos no registro civil mas eu vejo que tem uma um lado de tudo isso que precisa ser olhado com muito carinho né nessa pandemia a gente não está falando simplesmente de quantos casos vão ter quantos óbitos vão ter quanto de subnotificação a gente tem né existe um tanto de outros fatores que a gente precisa levar em consideração uma dessas que eu até imagino que seja uma das fontes do próprio Marcelo é o Atlas do Desenvolvimento Urbano ele por exemplo é uma das fontes que eu uso para retirar informações de IDH municipal né as outras coisas que já foram apontadas aqui a gente está falando de mobilidade tem essa iniciativa aí do consórcio das operadoras no Brasil tem os reports da Google reports da Apple e aqui eu começo a trazer uma primeira pergunta para vocês e eu vejo isso como uma oportunidade que pode ser explorada talvez poder nem representa tanto a força com que eu gostaria mas talvez devam ser explorados nesse aspecto né como é que a gente começa a utilizar todas essas fontes de informações né de maneira responsável de forma a proteger a privacidade do indivíduo que está reportado naquele conjunto de dados tá então o que eu tenho em mente quando eu estou perguntando isso para vocês eu estou pensando aqui na briga que acontece e eu vejo aí diariamente de as operadoras telefônicas estão me rastreando e eu não permiti isso né essa afirmação é uma afirmação genérica não estou dizendo que é exatamente isso que acontece existem alguns cuidados que elas tomam e tudo mais mas agora eu queria que vocês refletissem um pouco a respeito do lado da analítica né como é que a gente pode pensar em métodos estatísticos para análise de dados que me permita fazer uma consideração adequada de variáveis desse aspecto privado sem necessariamente expor aquela pessoa tá exemplo se a gente está falando eu sei por exemplo que as operadoras elas ao coletar as informações de mobilidade elas fazem uma agregação esses dados são agregados agora elas são agregadas no nível do município né então quando eles falam que 54% da população esteve em casa e manteve o isolamento social eles estão se referindo a essa média do município e os dados individuais pelo que consta a documentação das operadoras esses dados individuais nunca saem da da base de dados né eles só passam essa métrica agrupada né então por exemplo se você está tratando de um local que num caso super extremo que tenha simplesmente uma pessoa com celular você conseguiria identificar exatamente quem é que ficou ou deixou de ficar em reclusão um outro cenário que eu vejo que diversos grupos estão começando a utilizar é tentar cruzar essas informações de imobilidade por exemplo com o resultado do exame pra covid daquele indivíduo e aí a coisa começa a ficar mais séria porque aí você tem um número de telefone exato né e você tem a de fato a localização de gps daquele celular e talvez até não sei o que a referida empresa faz mas quem sabe até as coisas de histórico de localização né então pensando na parte analítica né como é que a gente pode pensar acerca de metodologias que tratem dessas informações de cunho privado mas a sua modelagem aconteça num nível agregado que não permita identificação e não venha por exemplo futuramente causar constrangimentos aquele aquela aquela pessoa que é o ponto observado no conjunto de dados eu vejo também aqui que a gente tem uma grande oportunidade de criação de ferramentas eu tenho uma visão um pouco liberal talvez acerca da estatística e eu sei que tem um grande valor na minha opinião é de extrema importância também as coisas de metodologia mas a gente precisa pensar também que esses produtos de dados na criação das ferramentas propriamente ditas elas trazem um potencial enorme para as análises que venham utilizar uma nova metodologia e tudo mais o exemplo maior disso hoje na verdade é a própria Johns Hopkins que foi pioneira na criação de uma plataforma que distribui os conjuntos de dados coletados e curados até um certo grau para o mundo inteiro nessa linha a gente tem o trabalho do Victor aqui na Unicamp que ele tem desenvolvido essa ferramenta em R que tem como objetivo principal prover um mecanismo apropriado para a leitura desses dados tanto de dados aqui do Brasil quanto de dados internacionais de diversas fontes e a vantagem que eu começo a ver numa ferramenta assim é que a gente a pessoa que está interessadíssima no desenvolvimento do método e tudo mais ela não precisa ficar sofrendo em lidar com APIs de fazer extração de dados por método REST GET por aí vai que habitualmente não faz parte do vocabulário de ferramentas de um estatístico padrão então essa criação de produto de dados eu vejo como uma grande oportunidade que a gente tem aqui até para incentivar eu gostaria de colocar assim os nossos alunos os nossos alunos de pós-graduação também a ver que existe essa nova faceta na nossa ciência que precisa ser tratada com bastante carinho eu diria assim na parte de metodologia vocês já viram muitas coisas epidemiológicas modelos estatísticos o Gabriel aqui na Unicamp tem trabalhado em coisas de estimação mais clássicas dentro desse contexto de pandemia de quando é que vai ser o pico quando é que a gente espera um fim de tudo isso essas últimas estimativas dele sugerem aqui para Campinas que o pior ainda vai vir em meados de junho na verdade eu vou agora eu acho que eu devia doar esse slide para o Marcelo porque a gente está meio que contando histórias similares e o que eu gostaria de chamar atenção aqui é porque dentro desse contexto da pandemia existe também toda uma questão social envolvida que precisa ser considerada por que eu estou dizendo isso eu estou falando aqui eu estou mostrando resultados de um modelo super básico que utiliza poção para as contagens de caso a gente faz a modelagem aqui da taxa de incidência então são novos casos por dia desculpa onde entram como preditores o dia epidemiológico essencialmente a data epidemiológica dos eventos né e pensando aqui nas curvaturas esquisitas essencialmente que a gente é capaz de observar nesses dados aqui tem um uma spline natural rolando no fundo ajustando pelas curvaturas ao longo dos dias e a gente adiciona também identificadores dos municípios onde esses casos foram observados e o que a gente começa a ver é que riscos de incidência sejam elas elevadas sejam elas reduzidas e tudo mais esses riscos eles tem CEP né e vai muito de acordo com o que o Marcelo vinha dizendo que a gente não pode tratar o país como uma única unidade dentro do Brasil existem diversos outros Brasis e eles precisam ser tratados de maneira apropriada nesse aspecto então o que eu estou mostrando nesse slide é que se a gente utilizasse por exemplo a cidade de São Paulo como exemplo o padrão de incidência lá em Pacaraima que tem sofrido desde o passado com coisas com as dificuldades na verdade de lidar com a imigração da Venezuela e tudo mais o risco de incidência lá chega a ser mais do que 100 vezes maior do que o de São Paulo ao passo que você começa a comparar outros lugares eu pego aqui Maringá mas depois eu volto para Porto Alegre Maringá quando comparado a São Paulo São Paulo tem cerca de 13 vezes mais chance que Maringá nessa nesse comportamento de incidência e Porto Alegre eu vou falar Porto Alegre só por causa do Flávio Porto Alegre está na casa de 6 ali 6 negativo no sentido de que a cidade de São Paulo tem aproximadamente 6 vezes mais chances de ter casos do que Porto Alegre o que dá apesar de todo desespero dá ainda um pouco de conforto para o pessoal que está no sul e eu só estou dizendo aqui o sul porque eu peguei os 5 menores versus os 5 maiores não estou dizendo que é um padrão e aí dentre esses 5 eu tenho 3 municípios do sul do país um outro ponto que uma das um dos nossos participantes levantou é que a detecção ao longo da semana é algo bastante viciado se eu pego o domingo como referência domingo a gente quase não tem avisos vamos dizer assim se esse fosse o baseline o que acontece é que quando chegam quarta e quinta feira essencialmente comparado ao domingo a gente chega a ver entre 50 e 60% mais casos de maneira sistemática e o ponto aqui é esse de maneira sistemática então o que que eu quero apontar com isso é que nessa fase de tentativas de criação de metodologias e tudo mais a gente também precisa ter uma atenção para a forma de funcionamento do nosso sistema de saúde e isso se deve essencialmente ao fato de os laboratórios de diagnóstico e tudo mais funcionarem num outro esquema durante o fim de semana e aí esses resultados esses exames acabam represados sendo então executados por exemplo nas segundas e terças e a partir daí a gente começa a observar picos nesses números que venham a ser reportados olhando também e aí eu volto lá na minha concordância com o Marcelo utilizando essas informações do Atlas eu pude olhar colocar mesmo como um preditor simples dentro desse modelo de Poisson colocar a informação de IDH dos municípios a única diferença que de fato tem aqui e eu peço desculpa porque a ordem saiu do lugar mas enfim a única diferença que eu tenho aqui em termos de estratificação é que a definição de muito baixo baixo médio alto e muito alto que eu estou utilizando aqui é a definição que é utilizada pelo IBGE essencialmente e só para mostrar que voltando naquele ponto do lado social e a doença tem um CEP e tudo mais o que a gente começa a ver é que os municípios de IDH mais baixo por um monte de razões muitos deles tem acesso restrito ao hospital alguns para não dizer vários não vão ter sequer UTI que são respiradores coisas assim mas a proxy que eu começo a pegar aqui utilizando o IDH é que você vê uma elevação de risco em casos na verdade superior a 40 vezes quando eu comparo locais de IDH mais baixo com locais de IDH similares ao da cidade de São Paulo só para uma referência o IDH da cidade de São Paulo é 0.803 eu acho e acima de 0.8 é que é considerado muito alto então a gente está olhando aqui é uma doença que tem um aspecto de fato multifatorial na sua evolução então ela vai afetar economia ela vai afetar saúde ela vai afetar educação então eu até pergunto para vocês talvez quantos de vocês como consequência disso não estão sendo professores dos filhos ao longo da execução ao longo da evolução da doença e tudo isso tem um preço e a gente começa a olhar a doença infelizmente talvez só com uma tendência mais clínica mas tem todos esses fatores que a gente precisa avaliar em termos de necessidades no meio desse cenário todo eu vejo essencialmente quatro coisas que caminham muito juntas mas eu vejo quatro coisas que eu gostaria de apontar para vocês o primeiro é que a gente tenha a desenvoltura de exercitar de fato o pensamento crítico tanto na realização de análise quanto na apresentação desses resultados eu vou detalhar isso ligeiramente um pouco mais à frente depois disso a gente precisa pensar e eu 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 tenho uma opinião muito forte quanto a isso eu não acho que a gente faça um exercício exemplar disso por exemplo com os nossos alunos mas eu acho que a gente precisa trabalhar bastante inclusive o ponto de comunicação que seja efetiva tanto a comunicação científica nesse aspecto mas também de que haja na ponta do analista a sua habilidade de entender em que negócio por exemplo aquele modelo venha a ser adotado para que ele possa transmitir a sua informação de forma auxiliar a tomada de decisão do gestor uma outra coisa que eu vejo é que a gente está vivenciando nesse exato momento ou talvez mais drasticamente porque isso já vem acontecendo há algum tempo uma mudança de paradigma na forma de coleta e divulgação de dados como é que eu posso pontuar essas coisas um pouco mais voltando aqui pensando na coisa do pensamento crítico eu caio já de cara naquele exemplo que o professor Brito apontou do Gelman sinceramente fazendo uma análise bastante crítica acerca do estudo de Santa Clara então aqui eu só vou repetir o que o professor Brito falou a gente precisa ser cuidadoso e ter a habilidade de colocar aquilo de lado por um tempo e reanalisar criticamente e aí eu vou dar o time frame que ele deu três dias depois exatamente para não correr não ficar tão exposto a esse risco de nossa eu tenho esse resultado fenomenal que precisa sair já no matter what e aqui eu não acho que seja eu acho inclusive que existe uma gravidade muito grande nisso porque como o professor Brito apontou em questões de horas isso estava se espalhando e começou a ser utilizado como argumento sendo que falhas sérias estavam sendo detectadas simultaneamente agora quando eu falo acerca do exercício de comunicação com o público leigo e como transmitir essa informação eu vou até sair um pouco do contexto da pandemia e vou para um ambiente onde eu me sinto um pouco mais confortável que ela não oncologia o que aconteceu aqui o que eu mostro para vocês aqui do lado direito é um estudo que saiu em 2015 na verdade foi essencialmente a celebração de ano novo do Christian e do Bert lá na Hopkins e esse artigo foi publicado na Science dia 2 de janeiro talvez dia 1 acho que foi dia 1 de janeiro de 2015 e assim a maioria de vocês é estatístico eu não vou precisar da aula de regressão aqui mas essencialmente só explicando o eixo x e y desse gráfico o que eles estão mostrando no eixo x é o número de divisão celular em células tronco e no eixo y eles estão mostrando o risco na vida inteira de desenvolvimento de câncer e cada ponto representa um tipo de câncer diferente eles removeram daqui câncer de mama tá mas são eu acho que 20 poucos 23 tipos de 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 câncer e o que que acontece gente o que que foi a super análise complexa que aconteceu ali eles fizeram uma regressão linear simples ponto final foi isso vocês vão poder ver depois por sinal eu não não falei mas eu quero deixar claro que esse material vai ficar disponível para vocês tá link a ser divulgado mas eles fizeram uma regressão linear simples e eles mostraram aqui uma correlação de ponto 81 para aqueles que lembram bem das suas aulas de regressão uma regressão linear com correlação de 81% indica para a gente um r quadrado da ordem de eu falei 81% de correlação mas 0.81 de correlação indica para a gente um coeficiente de determinação r quadrado de 64% tá então quando quer que seja que esse modelo foi ajustado e a pessoa pediu me dá aqui um summary do meu modelo de regressão linear apareceu lá r quadrado é igual a 0.64 foi isso foi isso que eles acharam e eles relataram exatamente o que o título diz a variação no risco de câncer pode ser explicada pelo número de divisão celular e o que que era a história do 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 artigo se vocês tiveram a oportunidade de ler é um artigo curto bastante informativo para mim pelo menos mas o que que é a explicação no corpo do texto no corpo do texto eles dizem veja pessoal se você começa a olhar o número de divisão celular em diversas partes do corpo humano vocês vão ver o seguinte vocês vão ver que por exemplo na cabeça por exemplo aqui embaixo existe menos divisão celular e isso está associado a um risco mais baixo entretanto se você começa a ver pulmão o número de divisão celular no pulmão é mais elevada e sistematicamente parece que o seu risco de desenvolver câncer de pulmão ao longo da vida é também mais elevado e o que que foi a história ali no corpo do texto no corpo do texto eles explicam o seguinte que veja se você tem uma célula uma única célula que está presente no pulmão e essa célula tem uma mutação tumoral essa célula em algum momento ela vai precisar se dividir e como lá no pulmão acontecem muito mais divisões celulares do que por exemplo no aqui cabeça cérebro e por aí vai então é mais provável que se o câncer depende de um volume grande dessas células tumorais é provável que essa célula que estava danificada lá no pulmão é provável que ela se dissemine muito mais rapidamente apenas como resultado dessas divisões celulares do que uma mesma célula com a mesma condição em algum tecido que tem menos divisão celular e o Christian foi infeliz naquele ponto de falar no corpo do texto de falar que se você olhasse essa célula tumoral com predisposição tumoral se você olhasse essa célula como se ela fosse um bilhete da loteria mas nesse caso uma loteria do azar então você teria muito mais chance de ser sorteado se esse bilhete aparecesse num órgão onde você tem mais divisões celulares foi essa história que o Christian e o Bert contaram nesse artigo da Science de 2015 e pra gente que tenha cá um treinamento a gente consegue entender o que que eles queriam dizer com esses termos mas aí o que que aconteceu a Reuters acordou no dia seguinte sabendo que esse estudo tinha saído e o que a Reuters entendeu foi que azar é o cara ser culpado pra dois terços de casos de câncer honestamente isso não tem nada a ver com a história que eu acabei de contar pra vocês né e esse ponto aqui quando eles falam esses dois terços eles estão se referindo ao fato de o coeficiente de correlação inicial ali ter sido 081 e portanto o R quadrado ser 64% então isso daqui é aproximadamente dois terços e aí o que a Reuters entendeu é que 64% dos casos de câncer eles são culpas são resultado do seu azar biológico né depois disso aparentemente isso desencadeia uma reação em cadeia na verdade a exame também começou a olhar a mesma coisa olhou no dia seguinte e aí o que a exame reporta é que câncer acontece mais por azar do que por genética e aí eu conto para vocês minha mãe lê uma notícia dessa ela vai querer se jogar embaixo de um ônibus não é a forma apropriada de a gente trabalhar nessa coisa da comunicação e pensando agora nesse cenário em que a gente está de que você vê a ferramenta do Marcelo por exemplo que está fazendo as suas predições real time e tudo mais a gente precisa de fato exercitar esse negócio da comunicação precisa mas que seja a comunicação também para o público leigo os meus alunos vira e mexe eu acho que eles devem me xingar assim em off porque não é incomum eu pedir para eles expliquem isso para mim como se eu não tivesse nenhum treinamento em estatística eu quero saber o que que isso significa se eu tivesse na pele da minha mãe que não entende detalhes estatísticos que para a gente é cotidiano um outro ponto e aí agora eu vou trazer de volta para o contexto da pandemia um outro ponto é até o que o próprio professor Brito falou a gente precisa identificar métricas índices que venham ser utilizados por exemplo na tomada de decisão entender como isso é útil dentro da realidade que a gente está vivendo e uma das coisas que vocês vão ver ou já estão vendo na verdade é o tal R0 que é o número básico de reprodução que essencialmente me diz quantas pessoas mais um contaminado acaba infectando o que que a gente sabe bem declarado mesmo a esse respeito a gente sabe que se esse R0 fosse por exemplo igual a 2 isso quer dizer que cada pessoa infectada contamina em média duas pessoas então no nosso cenário qualquer número que venha ser maior do que 1 ela está indicando que a gente está ainda naquela fase de ascensão da curva de casos por exemplo e aí quando a gente começa a observar valores números de reprodução que são inferiores a 1 a gente já chegou nessa parte em que o número de casos por exemplo começa a diminuir né então o que que eu o que que eu tenho visto agora e já foi citado inclusive é uma busca bastante grande de qual que é o número de reprodução e tudo mais as minhas estimativas eu acho que elas são até um pouco otimistas demais mas as minhas estimativas para a cidade de São Paulo está ali mais ou menos no 1.3 1.4 por aí aqui em Campinas também não está exatamente diferente então isso quer dizer que essencialmente a cada 10 casos a cada 10 casos a gente vai ter eu vou pegar 1.5 ali para ficar ok a conta a gente vai ter cerca de 15 novos casos a partir desses 10 e aí a questão é exatamente essa eu acho que foi o Marcelo quem apontou ou foi algum dos participantes na verdade de por exemplo essa quantidade RT será que ela depende de outros fatores que não sejam apenas o número de casos óbitos e calendário epidemiológico a gente tem uma influência acho que foi o Renato Pedrosa que já foi citado que isso pode estar associado com outras questões como por exemplo densidade populacional clima e por exemplo fragilidade socioeconômica né e aí o apelo que eu estou fazendo aqui ou tentando fazer é exatamente esse será que a gente enquanto estatísticos a gente consegue esse esforço de olhar também essas outras facetas da pandemia que estão sendo apresentadas né dentro desse contexto aqui pela Secretaria de Saúde em Campinas e a Força-Tarefa da Unicamp houve a necessidade da gente começar a criar uma ferramenta que permitisse o acompanhamento também real time da situação epidemiológica isso é um trabalho super recente apesar de a pandemia já não ser novidade mas essa foi uma demanda realmente bastante nova e a gente criou uma ferramenta que tem por enquanto só o panorama aqui da região metropolitana de Campinas mas tem também um panorama mais geral do Estado né nesse cenário pro pessoal mais curioso eu gostaria de lembrar que não tem exatamente tanto segredo pra criar um painel como esse dentro do escopo do que a gente tá fazendo isso daqui nada mais é do que R combinado com um pacote que já tem algum tempo aí de mercado talvez um ano e meio mais ou menos chamado Flex Dashboard né então a gente consegue criar o painel colocar métricas como essas que são todas elas todas essas métricas aqui por exemplo número de casos a letalidade eu acho que eu acho que esse número precisa até ser atualizado e número de óbitos todas essas estão sendo calculados à medida que a pessoa vai selecionando quais são as cidades ou regiões que ela tem interesse né e a gente tá aí no meio de fazer uma inclusão de coisas que possam ser mais preditivas também esses mapas que aparecem aqui eles estão vindo lá da biblioteca em javascript que se chama leaflet né e tudo isso é completamente interativo então você pode fazer zoom pode clicar em cima dos municípios ver as métricas que vocês quiserem utilizar por ali né e aqui eu mostro que exatamente vocês conseguem interagir de maneira um pouco melhor isso daqui foi só o resultado do clique no Pernambuco que tá aqui no cantinho e isso pode trazer pra vocês é é estatísticas detalhadas daquele local específico né por que que eu tô por que que eu tô dizendo isso é porque eu vejo por exemplo dentro da comunidade onde eu estou um pedido constante por profissionais recém formados por exemplo que tenham capacidade de construção de ferramentas como essa né e de novo eu só tô falando na realidade onde eu estou isso não era uma cultura até então e por conta do cenário em que a gente se encontra de que a cada x horas você tem uma atualização do conjunto de dados a gente tá falando daquilo que eu apontei ali atrás que é a mudança de paradigma na análise na coleta e na análise de dados tá o que que era o cenário que eu tinha por exemplo quando eu me graduei né a pessoa coletava dados fazia alguma curadoria um dois meses depois aquele conjunto de dados chegava pra mim num disquete cinco e um quarto às vezes três e um meio quando era mais avançado e ali eu tinha a base estática toda assim em situações ideais totalmente curada e eu trabalharia a partir dali nessa análise de dados o que que é o cenário que eu vejo hoje e eu vejo como um desafio talvez no ensino inclusive da estatística é a forma com que a gente pode fazer acesso a isso e no sentido de ser dados que estão sendo atualizados assim real time a análise precisa acontecer naquele instante né e eu não via até muito pouco tempo esforços em prol disso tá então eu comecei a ver num passado distante eu trabalhava com coisas que envolviam consultoria e tinha cenários em que você tinha por exemplo uma sonda que tava numa certa situação coletando dados e a tomada de decisão precisava acontecer no milissegundo né e o cenário pro qual eu tinha sido treinado era um cenário onde eu precisava primeiro gravar todo o conjunto de dados em algum lugar depois disso fazer a limpeza daquilo e depois propor um modelo e o cenário a que eu me vi exposto foi um cenário em que os dados sequer eram salvos porque o volume era muito alto a gente tá falando de coisas que estão sendo coletadas a cada milissegundo né numa frequência de milissegundo então a série histórica muitas vezes acabava sendo perdida e talvez eu tivesse os últimos cinco minutos coisa assim mas não o conjunto inteiro né então a gente precisa começar a fazer mais rotina eu diria assim de exploração desse cenário de mudança de paradigma onde o dado tá sendo basicamente gerado naquele instante né vamos supor que a gente tivesse numa situação ideal em que a pessoa é testada e no instante que ela é testada isso apareceu no Ministério da Saúde né a gente tem a possibilidade de começar a fazer tomadas de decisão ou na verdade vou tentar aprender a terminologia de recomendar a tomada de decisão com as informações científicas num tempo muito mais granulado que inicialmente a gente tinha disponível coisa que a gente tá estudando no nosso cenário a Beatriz tá participando aqui a gente tá num processo de tentar incluir essa ideia dos modelos logísticos generalizados e talvez eu tenha umas outras ideias de adicionar aquelas covariáveis que eu mencionei logo no começo pra ajudar nos com as previsões aqui pra RMC existe um cenário bastante específico que a gente também tem interesse é por exemplo além de pensar o que que são os casos quantos são os casos quantos são os óbitos e tudo mais existe também aqui uma necessidade cada vez mais cada vez maior de quantas máscaras eu preciso ter em estoque no hospital pra conseguir atender o que vai vir pela frente como é que a gente faz essa dimensionalização na verdade de estoque GPI então dito tudo isso como eu prometi pra vocês não ia ser nada muito técnico o que eu gostaria de até abrir pra uma conversa e tudo mais e coletar sugestões é de como a gente enquanto membro participante de ações da associação brasileira de estatística como que a gente pode não só fomentar um efeito aí enzimático de acelerar processos que estão estejam em andamento e tudo mais mas também de criar um histórico e guardar um pouco dessa nossa experiência pra posteridade de uma maneira mais sistemática né então uma das coisas que eu tenho pensado é de a gente estruturar um repositório onde a gente possa ter por exemplo códigos em que certos analistas que certos analistas desenvolveram pra fazer alguma tarefa específica específica vou dar um exemplo infantil aqui já que eu usei o exemplo do R0 então qual que é o código que a gente pode utilizar como uma referência pra determinação daquele índice em geral e pra determinação daquele índice por exemplo ao longo do tempo né eu consigo montar alguma coisa assim que me sirva de referência de repente eu vejo tem bastante gente jovem participando aqui e eu vejo que tem uma janela de oportunidade pra gente utilizar acerca de tutoriais nos seus mais diversos formatos de repente só apontar ali ao meu arquivo c++ é esse daqui utiliza isso mas de repente explicar com algum outro detalhe seja mais visual pensando em vídeo seja mais textual pensando num tutorial padrão de vinhete do R por exemplo será que a gente consegue guardar isso de modo vou colocar aqui sei lá pdfs desses tutoriais ou vídeos coisas assim e manter isso num registro que possa ser consultado com mais frequência né pensei também que tem aqui uma uma possibilidade da gente acompanhar relatos de fato né de repente tem alguém ali que está envolvido sei lá num levantamento de testes por sorologia quais foram os embates que aconteceram o que que o que que teve ali talvez em formato textual agora uma coisa que eu precisaria definitivamente do apoio de muita gente seria isso daqui eu tenho essa essa sede vamos colocar assim de ver o que que cada um dos grupos ou dos pesquisadores tem feito dentro dessa dessa temática né de repente vamos pensar aqui na linha do que aconteceu no sete de maio lá com a marcha virtual da SBPC de repente há pessoas que tenham interesse de montar um pequeno vídeo tornar disponível pra gente mandar pode ser mandar pra mim mesmo e eu trabalho numa forma de disseminação dessa informação ou sei lá monta-se opa pera lá monta-se por exemplo um canal que seja exclusivo pra vídeo sabe e coisas assim daí a gente podia também utilizar esse mecanismo pensando em algo como um registro mesmo de webinars e aí o que eu quis dizer com isso daqui é eu vou apontar pra vocês nos próximos dias um link dentro desse repositório que vai ter esse webinar de hoje né e eu tô vendo que já tem muita gente que tá produzindo coisa a ciência não para de fato né então dentro desse escopo da associação o que que foram as produções que foram preparadas ao longo desse caminho né e colocar links pra isso um resumo um abstract mais digerido coisas assim né e tem um ponto que eu não não coloquei aqui mas eu tô tentando ainda pensar numa numa ideia de como que a gente poderia implementar aqui alguma coisa como um hackathon né a gente tem um alvo móvel aí mas ainda por cima tem uma coleção de de facetas de todo esse problema que a gente poderia explorar né então o que que eu acho que se a gente começasse produzindo algumas coisas curtas mesmo como esses vídeos ou vamos trocando e-mails vamos fazer um post sobre um determinado assunto isso pode servir de material pra gente fomentar essa ideia de uma análise conjunta de dados e tudo mais ou propostas de métodos coisas assim que lá na frente a gente consiga utilizar esses resultados pra criar uma sessão específica nos próximos quando houver algum eventos presenciais tá então no no cenário mais simples assim eu pensaria da seguinte maneira será que a gente não consegue pensar é num numa atividade no estilo hackathon que seja desenvolvimento de produtos de dados desenvolvimento de metodologias para detecção é é cedo cedo no tempo de formas de contaminação coisas assim que eventualmente por exemplo num sinap possa ser uma sessão né de desenvolvimentos durante a pandemia né e a gente ter alguma coisa onde a gente possa sentar de novo cara a cara e conversar a esse respeito né agora além disso a gente já tem algumas coisas programadas para o futuro próximo tá hoje é dia 21 não minto hoje é dia 14 ainda acontece esse tipo de coisa né o que a gente tem já relativamente programado é a participação de quatro outras pessoas não necessariamente no mesmo dia a ideia que seja que a gente consiga fazer um na semana que vem e um outro na semana seguinte tá então o o Jones que está lá no Pernambuco e o Dani que está como professor visitante na UFMG eles já se propuseram apresentar um pouco do que eles estão fazendo daqui a duas semanas é muito provavelmente na semana que vem a gente deve contar com duas pessoas o professor Aloysio Barros da Federal de Pelotas e alguém do observatório Covid-19 BR que é na verdade uma vamos colocar assim força tarefa internacional então tem gente da Unicamp tem gente da USP tem gente da Califórnia é um grupo relativamente grande que tem trabalhado em modelos de difusão para a doença e nesse aspecto o que que tem acontecido o Jones lá no no Pernambuco ele é uma das pessoas que está envolvida na análise de dados que estão sendo gerados lá e como é que essas informações chegam para os gestores públicos e como é que isso acaba sendo interpretado para definição de políticas públicas já o Dani ele tem trabalhado também em modelos de previsão de curto e médio prazo então essa ferramenta está disponível faltou eu colocar o link aqui mas num próximo na mesma oportunidade que eu mandar os links das apresentações eu mando o link da ferramenta que eu estou citando onde ele trabalha com previsões de curto e longo prazo o professor Aloysio lá na federal de Pelotas ele é uma das pessoas que está envolvida nessa pesquisa da universidade que inicialmente era como que eu digo regional ela estava atendendo ali a região no Rio Grande do Sul pra levantamento de qual que é o percentual de pessoas que já desenvolveram anticorpos pra doença e o que aconteceu agora muito recentemente saído do forno é que isso será um estudo nacional né então ele tem trabalhado opa já não sei nem mais escrever nacional mas ele tem trabalhado nessa linha da epidemiologia de fato e o projeto agora ele vai ter cobertura nacional então ele conversa com a gente a esse respeito daqui a duas semanas então é isso o que eu tinha a apresentar na verdade de novo eu peço desculpa se vocês montaram a expectativa pra ser algo de extremamente técnico mas eu queria que fosse mesmo essa uma visão de o que são as coisas que estão acontecendo quais são as vertentes que eu tenho visto de maneira um pouco mais comum e eu queria abrir esse espaço pra gente começar a coletar informações sugestões e tudo mais que vocês possam ter e aí pra isso eu também vou deixar aqui pra vocês todos o meu e-mail benilton carvalho arroba unicamp ou benilton arroba unicamp ponto br onde vocês por favor sintam-se à vontade pra escrever mandar sugestões de coisas que a gente possa fazer nessa linha de coordenar o que são as ações que estão sendo realizadas e talvez pensar não no sentido de alguém vai fazer o meu trabalho mas no sentido de centralizar os recursos que cada um tem utilizado tem visto como úteis pra realização das suas tarefas a minha expectativa é que até o começo da próxima semana a versão alfa desse repositório esteja pronta mas aí eu já vou utilizar esse material que a gente tem produzido de hoje me referindo ao vídeo me referindo às apresentações utilizar esse material pra começar a alimentar aquele ambiente mas era isso gente então perguntas sugestões principalmente eu acho que esse é o momento vou pedir um pouquinho da paciência de vocês que eu tô lendo o chat ainda tá a regina dá uma sugestão de de repente um canal no telegram que dá até muito mais pessoas Marcelo é fato mesmo qualquer R quadrado elevado vai indicar regressão espúria mas eu acho que pior do que isso foi a interpretação que aconteceu naquele cenário de você entender não como deveria ter sido de você falar que sessenta e tantos por cento sessenta e quatro por cento daquela variabilidade foi explicada ao pelo modelo mas entender que aquilo se referia aos dois terços né então aquilo foi que acabou bagunçando mesmo ah de fato tá era só uma resposta pro Leandro a Erika tá perguntando como que seria esse hackathon sem estar presente presencialmente né Erika eu tenho pensado numa numa ideia de a gente procurar fazer por repositórios coisas ali como acontece hoje um exemplo mais tradicional como acontece com o Kaggle tá existe uma outra ferramenta que se chama Evol AI que a gente pode utilizar pra hospedar as nossas próprias coisas também só que o ponto que a gente vai precisar desenhar com um pouco mais de carinho é exatamente qual que é o problema que vai ser tratado naquela ocasião Denise disse a sugestão fenomenal eu vou entrar em contato a esse respeito Paulo PJ perfeito eu acho que é nessa linha mesmo a sugestão do Paulo é de que isso pode ser uma página que já comece apontando para os sites iniciativas existentes envolvendo os membros da comunidade eu acho que é exatamente isso o que a gente precisa nesse momento a questão é que assim eu espero que isso seja mais uma plataforma colaborativa de alguma maneira no sentido de que eu receba as sugestões de vocês porque de fato por mais interesse que eu tenha eu não vou conseguir ser a fonte oracle disso tudo então vai ter um monte de coisa que vai ter gente fazendo que eu já não vou saber mas eu adoraria contar com a contribuição de vocês sintam-se à vontade para mandar e-mail e tudo mais Regina eu acho muito obrigado pelo pela parabenização aqui e eu acho importante lembrar que a gente quer continuar isso tá então nos próximos dias vocês já devem receber um outro convite para o que deve acontecer na próxima semana e na semana subsequente Leandro Leandro esse essa é a coisa do milhão mesmo eu acho que é talvez uma das tarefas mais árduas que a gente precise fazer executar e eu penso que aqui seja na verdade um ambiente para fomentar toda essa discussão de repente tem alguma estratégia que a gente consiga de repente seja começar a incorporar coisas mesmo de public speaking você pega lá o David Spiegel Haltam ele consegue fazer então a gente precisa também como que eu posso dizer estimular isso dentro da nossa comunidade e de fato foi exatamente desse jeito com a cloroquina Rodrigo eu não tenho nenhum modelo de edição não assim a gente está bolando isso na raça mesmo se você puder compartilhar alguma coisa que você já tenha tido experiência tenha visto funcionando eu agradeço imensamente e aí Fernando tudo bem olha só o que eu estou pensando como pelo menos como base nesse momento eu já tenho as coisas encaminhadas para a criação de uma organização vamos dizer assim ABE Covid-19 lá no GitHub a gente pode utilizar essa ferramenta do próprio GitHub tanto para armazenar esses códigos montar página tutorial colocar o formato de blog e a única coisa que vai acontecer é que dentro lá do GitHub mesmo no cenário de Git LFS a gente não vai conseguir armazenar vídeos assim um volume grande de vídeos tem uma limitação mesmo para as contas pro ali da ordem 21 GB mas de repente a pessoa dando autorização eu diria assim de repente é um esquema da gente pegar essa parte de vídeo e deixar depositada por exemplo num canal de YouTube da associação Joia Regina eu vou deixar isso anotado a ideia do Telegram é ótima mesmo PJ essa pergunta de como de como lidar de fato com com as margens de erro na verdade e as coisas do sistemático eu honestamente não tenho uma resposta pronta para isso de novo eu vou falar um pouco da minha experiência dentro da área médica eu tive que sistematicamente num momento parar de pensar e comunicar as coisas de inferência pontual para ir para a inferência intervalar não resolveu isso eu te garanto tá mas foi um passo a frente já ajudou bastante mas eu acho que talvez isso possa na verdade fomentar a segunda parte da sua pergunta fomentar talvez a P0 disso tudo a primeira pergunta que vai ser como seria um mecanismo apropriado de ensinar o público leigo acerca de variabilidade de erro eu acho que essa essa questão é uma questão que a gente não tem como responder nesse um momento mas eu acho que a gente precisava começar por ela vamos lá o Elias seria mais foco em entender os dados que estão por aí ou algo além quanto de estatística quanto de epidemiologia seria necessária vejam dificuldade em fazer predições com modelos puramente estatísticos Elias eu penso que esse acaba sendo até um ponto que vale para a discussão de fato o que me dá uma outra ideia de repente no meio desse mecanismo inteiro de repositório a gente precise ter até um fórum onde coisas assim possam ser discutidas e mantidas para a posteridade ao invés de por exemplo uma lista de e-mail não sei mas de repente alguma coisa que você possa ir lá e postar alguma coisa a esse respeito para discussão mas é isso Fernando obrigado eu acho que a gente pode de fato pensar na ideia do YouTube eu acho que é algo que a gente pode contribuir de fato dar uma atualizada eu diria assim nesses mecanismos porque depois disso nada mais será o mesmo de fato mas então gente era isso o que eu tinha para esse momento a gente já está ali em cima da hora são cinco da tarde eu vou considerar por enquanto encerrado mas eu aguardo de fato o contato de vocês de novo isso aqui é work in progress não tenho resposta para tudo não sei nem se tenho resposta para ser bem sincero a gente vai tentar manter atividades como essa pelas próximas semanas então como eu disse eu estou já em contato com pessoal para falas assim na semana que vem e também na semana seguinte eu queria deixar muito claro que apesar de antes do meu nome vir a palavra coordenador isso nem de longe quer dizer que eu saiba de tudo que está acontecendo então se vocês tiverem conhecimento de trabalhos que vocês estejam achando legais ou vocês mesmo estejam desenvolvendo e tudo mais por favor entre em contato e no que tiver o que tiver o nosso alcance a gente vai fazer para acontecer tá joia mas é isso um abraço a todos muito obrigado pela atenção eu vou passar de volta aqui para o Flávio para o Eufrásio e o Aloysio se eles tiverem alguma coisa a adicionar mais uma vez muito obrigado também aos nossos outros participantes o professor Marcelo Medeiros e o professor Brito muito obrigado pela disponibilidade de estarem aqui eu que agradeço o convite muito obrigado beleza Oi Benilton olá a todos só para então já acabando o pessoal já saindo deslogando então agradeço a participação de todos e eu espero que essa iniciativa da BE enfim com o auxílio do Benilton e de quem mais se juntar ao grupo realmente contribua aí de alguma forma para o envolvimento e para melhora das análises enfim estatísticas e mais amplas epidemiológicas enfim e que isso de alguma forma contribua para a população brasileira e a ABS coloca à disposição assim juntamente com o Benilton para discussão sobre esse assunto além dos demais então boa tarde a todos e de minha parte provavelmente até a semana que vem eu acredito obrigado aos apresentadores também Marcelo e o Brito e o Benilton também obrigado Flávio um abraço 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 e o Benilton